A número regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo a reunião por alguns minutos. A Ata, localizada em Januária, estaria sendo expulsa de forma violenta do seu território, considerando a comunidade que já foi expulsa duas vezes anteriormente e que está por outro fazendeiro e está buscando pela terceira vez consolidar moradia em seu território ancestral, longe da cheia do Rio São Francisco. Passa-se a terceira fase, a terceira parte da primeira fase, que compreende a audiência pública para debater as denúncias envolvendo a comunidade tradicional quilombola de Croatá, localizada em Januária. De antemão, já quero agradecer os presentes, registrar aqui a presença da deputada Leninha, que está de forma remota, o deputado Marquinhos Lemos, que também está de forma remota, aos convidados que estão chegando ainda. Boa parte tem encontrado dificuldade de acompanhar as audiências remotas, pela falta de internet, o acesso à internet ainda dificulta o acesso às audiências, mas já agradeço os que estão aqui desde o horário em que a gente marcou para começar. E aqui eu quero saudar o subsecretário de Direitos Humanos, Duílio Silva Campos, coronel da PM Flávio Goldinho, tenente coronel Sandro Alex, Francisco Ângelo, promotor de justiça, Gersiluce de Brito, promotor de justiça de Januária, Afonso Henrique, Ministério Público, Maria Emília, coordenadora do Programa Estadual de Proteção, Proteção de Direitos Humanos, e Dona Maria de Jesus Paixão Macedo, liderança quilombola. Bem, antes mesmo de começar a audiência, eu queria registrar que nós da Comissão de Direitos Humanos, queremos, eu como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, quero deixar aqui toda a minha solidariedade e reconhecimento à professora Laura Souza, que será nomeada secretária de Educação no município de Itabira, em função da sua história, sua dedicação, sua capacidade técnica, e que agora assume esse papel importante, mas, infelizmente, mais uma mulher que sofre perseguição por ocupar um espaço de decisão e de construção de política pública. Quero deixar aqui a minha solidariedade à professora, parabenizar o gestor dessa cidade por colocar uma mulher à frente de uma importante política como da educação, e vem sofrendo perseguições, inclusive por defender uma educação que seja diversa, que respeite a identidade de gênero e raça no município. Quero também registrar aqui, infelizmente, essa violência que o Beco Fagundes, em Betim, vem sofrendo, um território também que vem lutando desde as primeiras enchentes pela manutenção do seu território, da sua casa, da moradia, mais de 40 anos vivendo no território, e hoje chega até nós que a prefeitura resolve demolir as casas que estão nesse território, e eu volto a dizer, há mais de 40 anos, rompendo ali com vínculos, vínculos familiares, vínculos territoriais, e sem apresentar alternativa. Isso é o mais grave, tirar as pessoas de suas casas, tirar o direito a ter posse de seus bens e não ofercer alternativa. Então, registro aqui, mais uma vez, os absurdos e atrocidades que vêm acontecendo com as pessoas que estão lutando pelo direito, direito fundamental a ter teto e moradia, principalmente durante a pandemia. também quero registrar aqui a solidariedade e dizer que a Comissão de Direitos Humanos está à disposição da vereadora Karina, vereadora do Serro, uma jovem que está lá também lutando, denunciando os abusos das empresas minerárias que querem destruir o patrimônio do Estado de Minas Gerais. Ela abriu a Câmara de Vereadores para que nós pudéssemos participar de uma audiência importante para dar voz à comunidade. E hoje, em função desse excelente trabalho, defendendo o interesse público, o patrimônio ambiental, o patrimônio cultural, as terras quilombolas, o nosso povo ancestral, ela vem sofrendo uma série de perseguições políticas, inclusive sustentadas pelo judiciário. É inadmissível que uma mulher tenha que interromper essa atividade parlamentar por qualquer que seja as ameaças que esse Estado brasileiro deveria proteger. Então, aqui, a minha solidariedade e toda a minha energia, a minha força para combater esse tipo de ataque à democracia, atacando o corpo de mulheres. bem, essa audiência, ela dialoga muito bem com o momento que nós estamos vivendo aqui no Estado de Minas Gerais. As enchentes, a chuva, a falta de planejamento das cidades, a crise ambiental, também altera a situação de quem está no campo. e nós vimos, estamos acompanhando desde o início do ano passado, a luta de comunidades tradicionais do norte de Minas, reconhecidas pela Fundação Palmares, não é só um discurso. O Estado brasileiro reconhece que o Estado de Minas Gerais é um Estado majoritariamente composto por comunidades tradicionais remanescentes de pessoas escravizadas e que luta para a manutenção de seus territórios. E as enchentes, elas, não é o principal problema enfrentado hoje por essa comunidade Coratá que nós vamos discutir. Essa comunidade vem lutando para assumir seu território ancestral, comunidade que luta com apoio de vários movimentos, autoridades, mas que enfrenta é sim o latifundiário, fazendeiros que ainda continua deixando as pessoas acuadas em seus territórios, expulsando territórios ancestrais e a luta por manutenção desse território veio em acordo, em encontro com as enchentes do Rio São Francisco, com o aumento da água do São Francisco que permitiu com que essa comunidade voltasse sim e retomasse seu território de origem. E é isso que nós queremos denunciar e queremos ouvir das autoridades que estão aqui. O que justifica uma decisão judicial em apoio a alguém que se diz por ser de uma terra que nunca foi sua, porque nós estamos falando de ancestralidade, daqueles que estiveram aqui e garantiram a posse da terra pelo seu trabalho, são os povos quilombolas, pescadores, geraizeiros, reconhecidos pela Fundação Palmares. Eu volto a dizer, esse reconhecimento é um reconhecimento do Estado brasileiro, o que faz uma decisão judicial colocar agentes de segurança pública para aterrorizar a comunidade durante todo o feriado de carnaval. desde sexta-feira à noite, nós, na Comissão de Direitos Humanos, vários movimentos, advogados populares, acompanhamos a angústia dessa comunidade que denuncia um Estado negligente no que tange à reforma agrária e à reparação dos povos tradicionais. Então, hoje, nós trouxemos aqui representantes da comunidade, mas também do judiciado, do legislativo, do executivo, para nós compreendermos por que é que uma comunidade tradicional está sendo expulsa de sua comunidade sem sequer o Estado apresentar alternativas, enquanto esse debate segue, e aí eu quero dizer que a competência para discutir conflito envolvendo comunidades tradicionais quilombolas é a competência da Justiça Federal. Nós seguiremos discutindo isso na Justiça, mas se houver qualquer necessidade desse povo sair de sua terra nesse momento, precisa de proteção do Estado, precisa de alternativas de moradia, precisa de alternativa digna. Então, para dar início à nossa audiência, eu chamo... Eu pergunto aos deputados presentes se querem fazer uso da palavra. com a palavra a deputada Leninha. O microfone da senhora está fechado. Desculpa, presidenta, o microfone estava esperando liberar. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência nesse início de audiência, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, as representações das comunidades daqui da região de Januária. Estou falando diretamente daqui de Januária e do Salão Pastoral da Igreja aqui, a representação da comunidade Sangraduro Grande, Croatá e Gamileiro. Eu queria, inicialmente, só relatar, enquanto também vice-presidenta dessa comissão, que na sexta-feira à noite, quando eu recebi as ligações do processo de despejo, à noite, na comunidade Sangradura. Eu queria dizer isso porque essas três comunidades foram, estão em um processo de homologação com laudes antropológicos, foi Trumiísa da Unibondes, e essas três comunidades estão bem próximas e são comunidades que, há alguns anos e meses, vêm enfrentando processos judiciais para ter esse território reconhecido, inclusive, reconhecendo as áreas de refúgio quando a cheia do rio. Como todo povo vazanteiro, pescador, povo tradicional sabe que a cheia dos rios faz com que o povo se bova para as praças mais altas e seguras. Eu queria adiante de mão que na sexta-feira quando fui acionada e o oficial de justiça estava na área para fazer despedir Sangraduro, a gente deslocou para cá no sábado, passamos em Croatá e tivemos reuniões com essas três comunidades. Primeiro, para entender esse processo para a gente completamente fora do padrão normal, de um oficial chegar na sexta-feira à noite para despejar as famílias de Sangraduro. Segundo, porque para a gente a luta das três comunidades são lutas unificadas, porque são três comunidades impactadas pelo mesmo empreendedor aqui da região. Então, nós estamos falando que é importante a gente tratar a luta mais coletiva, porque se o pessoal do Croatá está tendo violações de direitos também, o pessoal do Sangraduro está com a ação de despejo, cujo eliminado é esse hoje e na sexta-feira à noite nós procuramos saber, inclusive ligando com o comando da Polícia Militar Regional, que prontamente nos atendeu na sexta-feira à noite, afirmando que não tinha despejo, que eles não tinham sido acionados, falaram que tinha a Polícia Civil, nós ligamos com o delegado regional, o doutor Jurandir, que falou também que não tinha pessoal dele nessa ação e hoje nós tivemos uma audiência com o juiz que eles pediam eliminar para entender o processo, como é que foi formalizado esse processo, tentando diálogos, assim como a doutora Ana Cláudia e a advogada da CPP, que é da Comissão Pastoral de Pescador, tentando ver não só o processo, mas enfim, acompanhar, a doutora Ana Cláudia vai poder falar aí do despejo das nossas conversas, eu não vou gastar muito tempo, mas aqui no salão nós estamos a representação das três comunidades quilombolas da região que sofrem esse impacto do mesmo empreendedor. Nós estamos falando que é impressionante a amorosidade, inclusive do próprio Estado e da União com relação a esses territórios, a amorosidade em que se admitir que tanto o INCRA, a SPU e a própria CEAPA continua postergando a conclusão de processo de titulação de comunidades tradicionais. Eu estou falando desse tipo de território, como fiz presença da comissão, a ideia era ver as pessoas, as comunidades e tentar achar um caminho para a concentração política, mas principalmente para a gente pressionar tanto o governo federal quanto o governo estadual para resolver os problemas que vem se arrastando ao longo dos últimos anos. Em Croatá são 64 famílias, Sangradura Grande são 82 famílias, Garminheira 94 famílias, então nós estamos falando de quase quantidade grande de pessoas que lutam incansavelmente pelo seu direito de ter terra no período da cheia do rio para colocar seus animais, para trazer suas lavouras, enfim, para sobreviver no período da cheia do rio. Então, dessa forma, presidenta, a gente queria, inclusive, que alguns encaminhamentos dessa audiência incluíssem as duas comunidades, não tratar somente do Croatá, mas tratar do Croatá, tratar do Sangraduro Grande, tratar de Guilherme. portanto, eu só queria fazer essa observação e chamar a atenção para que a gente possa, de fato, fazer o debate político, mas mais do que isso, tirar empaminhamentos concretos para que essa liminar que vence hoje, ela caia e que a gente não tenha nos próximos dias a polícia militar cumprindo a ordem judicial de despejo na comunidade Sangradura Grande. são essas as minhas considerações, eu não queria falar muito porque é fundamental que a comunidade que está aqui presente também possa fazer uso da fala. Muito obrigada, presidente, uma boa tarde para todos nós. Boa tarde, deputada Leninha, vice-presidenta dessa comissão, co-presidenta dessa comissão, reconheço o esforço e o trabalho de vossa excelência também em acompanhar de perto a senhora que está mais próximo do território em conflito nesse momento, mas eu quero reforçar o que o senhor trouxe. O que nós estamos discutindo aqui é, sim, o papel do INCRA na demarcação das terras, o papel do Estado em atender as pessoas que foram atingidas pela chuva, é o papel do Estado principalmente em conflitos que precisam passar pela mesa de diálogo e encontrar alternativas que não sejam resolvidas diretamente por jagunços, que as ameaças, que as pessoas ameaçadas tenham proteção e não é só a comunidade croatá. Eu trouxe aqui, inclusive, que eu fiz questão de enquadrar a certidão de autodeclaração, de reconhecimento da Fundação Palmares aqui, do caso da comunidade cabaceira, que também é reconhecida pela Fundação. Nós estamos falando de povos ancestrais que precisam de proteção da União. E é por isso que essa audiência segue nesse sentido de reafirmar o papel dessas comunidades como patrimônio do Estado de Minas Gerais que precisa ser preservado e, principalmente, os outros direitos estão sendo violados nesse abuso que está acontecendo durante a pandemia. Tem um decreto, tem um reconhecimento, o STF se posicionou na ADPF exclusiva aqui, a ADPF exclusiva para atender os povos quilombolas. Nós não deveríamos estar discutindo isso, isso também é um descumprimento a preceitos fundamentais e, inclusive, decisões do STF. Então, diante de tanta ilegalidade, nós também queremos ouvir a senhora Maria de Jesus Paixão Macedo, liderança quilombola, que tenha sua voz e veja aqui nessa comissão para trazer a situação que está vivendo sendo desconsiderada a vida, o modo de viver e o pertencimento das comunidades tradicionais nesse Estado. Dona Maria, está com a senhora. A senhora tem dez minutos para fazer a sua explanação. Maria Maria de Jesus Paixão. O microfone é que não foi liberado. Elas estão tentando ativar o microfone. Deu certo. Deu certo. Ixi. Volte de novo. Estava... Estava certo, mas fechou de novo o microfone. Dona Maria, precisa ativar... Isso, agora deu. Pode falar. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui de tão longe. Eu estou no município de Januária, ainda estou na zona rural, poder estar participando desse momento, único momento que nos deu de ter voz para estar contando a nossa história, que sempre foi desrespeitada. Mas nos últimos tempos, nos últimos dias, as coisas pioraram. E vamos, já de início, houve três vezes, três tentativas de estar naquilo que é nosso. porque o povo tradicional, hoje eu falo a minha idade, eu tenho 61, meu pai tem 94 anos nós vivemos nessa região. Para saber a dimensão do contato que nós temos com a natureza, esses locais para nós, comunidades tradicionais, eles foram essenciais para a nossa sobrevivência. Foi daqueles riachos, daqueles rios, onde nós tiramos o pão de cada dia. E cada dia, que se destrói aquilo, para nós é muito doloroso. Muito doloroso, porque aquilo ali nos deu vida, nos deu oportunidade abaixo de Deus de chegar onde estamos hoje. E cada vez que alguém, aquele de poder, venha destruir tudo nosso, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa vida. Tem algumas exceções, mas é assim que o povo tradicional se sente em toda essa situação. E, por último, nós podemos dizer que somos o grande quilombo Itapiraçaba, que ele inclui várias comunidades, a Sangradouro, a Croatá e a Gamileira. cada uma delas tem laudo antropológico distinto, distinto. Porém, na hora que a cheia do rio, na hora que as coisas pioram, para onde? Eles têm que subir para o alto, onde está situado o território, o quilombo Gamileira. E foi isso que aconteceu nos últimos dias. os nossos companheiros, os nossos irmãos do Ribeirinho, eles estão embaixo da água, o quilombo onde eles vivem. Então, não se pode deixar, não se pode socorrer e subir para o alto. mas não são bem aceitos na situação. É muita humilhação, é muito desrespeito a nosso povo. Quando eles colocam polícia e uma ordem de despejo, principalmente à noite, como aconteceu lá, é muito triste, porque ali tem família, ali tem criança, todo mundo já está abalado emocionalmente por causa daquilo. E a gente viveu esses dias lá. Nós, gamileiras, nós não estamos ainda, não precisamos subir para o alto, mas os nossos irmãos sangradores e de croatar, sim, essas mudanças são necessárias para que eles se mantêm, se coloquem os gatos, se coloquem os bichos, porco, tudo, os galinhas. Então, foi isso que está acontecendo. Né? Então, o que nós queremos, os nossos desejos estão sendo ouvidos nesse momento. Né? Nós agora tivemos a oportunidade de falar para todos. Esse território é o povo que quer trabalhar. Esse território pertence a esse povo. E hoje, ainda mais, nós temos um mandato de despejo a Dias, né? Que veio o recérito de carnaval. Graças a Deus, tivemos pessoas que nos assessoram, pessoas que nos dão força, pessoas que estão lutando para a gente. Se a gente não tivesse, pior, nós estávamos, pior. Pior seria, porque já houve momentos. Momentos de tensão, momentos de, de verdadeiro medo para passar nessas áreas. E voltando, assim, a nossa fala, quando agora, já que esse, esse mandato, esse despejo foi falado agora nesses dias, mas, gente, num processo desse, que nós estamos num processo de pandemia, esse povo é retirado, até eu que sou leiga, estou vendo que isso é uma injustiça das maiores. então, eu recorro, eu peço a todos, o nosso, há muitas pessoas que às vezes não têm essa dignidade de pensar, mas tem outros que sim, como estou vendo os senhores aí lutando por nós. E nós tem história, nós tem caminhada, nós queremos terra, sim, queremos cuidar também, porque não adianta terra destruída, terra sem, sem árvore, sem nada, então nós precisamos disso tudo. Essa é a nossa caminhada. E os nossos irmãos que estão lá de cá estão na luta, estão no sofrimento, precisa ser visto, precisa ser visto, por quê? Essa terra pertence aos povos tradicionais. E nesse momento, não está tendo esse respeito pelos povos tradicionais, não. Se calam, porque ninguém quer arriscar a sua própria vida, há alguns momentos, há dias anteriores, você tem que se calar, você tem que se ouvir, mas nós precisamos de justiça. E quem está sem casa, quem perdeu tudo, ele precisa ter um momento de sossego, um momento de estar ali, naquele lugar que pertence a nós, que hoje, para estar lá, precisa a gente estar argumentando, buscando, e, às vezes, até nosso, de ir e vir, nós estamos perdendo isso lá. Então, para nós, é muito dolorido. É muito triste a gente viver dentro dessa situação. No presente momento, o que essas comunidades estão passando está sendo difícil. E eu peço a todos, a todos, que olhem para nós. não é brincadeira, a coisa é muito séria, emocional também. Então, talvez eu não gaste nem os dez, os dez minutos que eu tenho aqui. Mas eu quero deixar que o povo, os povos tradicionais nesse momento, é um momento difícil e nós somos seres humanos, precisa ser revisto toda essa situação. o mínimo de dignidade que nós temos como cidadão, nós estamos precisando agora. É agora. Eu peço a todos que puderem, que nos ajudem. Porque em nosso país há muita diversidade, mas ainda tem muita gente boa, ainda tem muita gente honesta. E nós confiamos, nós confiamos ainda nossa batalha, ela continua, porque é vida, é vida que está em jogo. Eu vou me encerrar aqui de falar e passo a palavra para os senhores. Obrigada, Dona Maria de Jesus. Eu também sou de Jesus. Mas, mais do que isso, reafirmo nosso compromisso em não permitir que nenhum despejo aconteça durante a pandemia, que nenhuma comunidade tradicional seja arrancada de sua terra, porque isso é uma perseguição racista e a gente está aqui para lutar, para garantir que a dignidade também de ter acesso à terra, patrimônio, ter acesso a saberes ancestrais que não podem ser interrompidos por um Estado omisso, seja pela omissão do INCRA, que foi chamado para essa audiência e não compareceu, não mandou representante, seja a omissão da Prefeitura também, Municipal de Januária, que até o momento não compareceu, não mandou representante, e também o Instituto de Patrimônio, que também foi convidado e até agora não tem representante aqui. Vamos seguindo aqui, ouvindo. Agora vou ouvir a senhora Elisa Cota de Araújo. É doutora em Antropologia e Mestre pelo Desenvolvimento Social. A senhora também tem dez minutos para sua explanação. Muito obrigada, deputada Andréa de Jesus. A gente tem um reconhecimento enorme pela atuação da frente em apoio aos povos e comunidades tradicionais e reconhece a importância da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia nesses processos que vêm se acentuando agora nesse contexto da pandemia e de ações de expansão de áreas de fazenda na região do São Francisco. Através do NIEZA, Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Unimontes, nós realizamos na região de Januária trabalhos de campos para a elaboração de três laudos, na verdade, quatro laudos. três já foram citados pela quilombola Maria Paixão, que são comunidades que estão em conflito atualmente com pressionadas, impactadas pelas ações de expansão do que a gente chama pecuarização de áreas de inundação levadas à frente pelo Walter Santana Arantes. O processo de pesquisa tem como ponto de partida a caracterização e o estudo do modo de vida de comunidades de origem negra e que se auto-identificam como vazanteiros e quilombolas, que é o caso de Croatá de Sangradouro Grande e da comunidade quilombola de Gameleiras. Nesse processo de pesquisa, uma coisa importante que nós levantamos e que demonstra especificidade e a importância sociocultural dessas comunidades, não só em relação ao seu modo de vida, mas para nós, enquanto nação, a importância delas na formação da nação brasileira, é justamente um saber fazer essa prática que essas comunidades têm, esse conhecimento prático que envolve o deslocamento, o uso e o manejo dos recursos e a convivência com esse ambiente, que é ambiente de inundação do São Francisco e dos seus afluentes. Então, as comunidades de Curatá, Sangradouro, Grandiga, Mineira, eles têm na pesca e no manejo de cultivos de vazante a sua principal estratégia de reprodução social. nessa região específica que nós estamos falando, acima da cidade januária, você tem o afluente em poeira e, ao longo dele, um conjunto de lagoas, um conjunto extenso de lagoas com área de inundação atingindo em torno de seis quilômetros de margem de rio. Então, essa dinâmica de cheia é uma dinâmica importante e muito valorizada por essas comunidades. Por quê? Porque é essa dinâmica que traz a possibilidade de renovação das terras, de abundância de peixe, de abundância de cássia, de renovação de vida nesses ambientes. E uma questão importante também para essas comunidades que caracteriza a sua forma de viver, de estar no mundo, é a acolhida. Essas comunidades têm uma relação com o rio de troca, de dar e receber, mas também têm uma relação entre si e com os sujeitos que a compõem de ajuda mútua e de acolhida. É assim, e tem isso desde os tempos passados, se relata um conjunto de iniciativas e possibilidades de convivência ali, justamente porque há troca de ajuda, há troca de bens em momentos tanto de penúria como em momentos de abundância. E a acolhida é o que permitiu que a comunidade, por exemplo, de Croatá, permanecesse resistindo, assim como a de sangradouro, resistindo, e também a diga, meleira, às ações passadas e presentes de grandes fazendeiros, de empresários que atuam desterritorializando, que vêm atuando desterritorializando essas comunidades. No caso de Croatá, a ilha de Pedro Preto que foi que acolheu. No caso de sangradouro grande, houve um esvaziamento e um retorno posterior. E no caso de gameleira o que foi possível a manutenção das famílias na terra é a existência de algumas famílias com documento de terra que mesmo pressionadas e mesmo intimidadas pelo fazendeiro, elas resistiram à violência e se mantiveram. No processo de pesquisa, uma coisa que chama atenção é que existe um comum, ou seja, essas comunidades estão unidas entre si por relações de parentesco e por uma história comum. Todas as três comunidades sofreram no final da década de 70 exatamente no período da grande cheia de 79 um processo de expropriação que naquele contexto estava relacionado a mudanças eles colocaram em evidência mudanças na relação com a terra ou seja, a cheia de 79 que pode ser comparada com essa cheia atual de São Francisco ela foi um pretexto para os fazendeiros da época no caso o grande expropiador o Astério Itabaiano usado para não deixar as comunidades voltarem para os seus locais de vida e posteriormente nos anos seguintes de posse de uma área maior você tem o processo de venda e comercialização dessas terras isso é muito interessante quando você faz um paralelo entre passado e presente você vê que tanto no passado como no presente você tem a agência de grandes fazendas de empresa impedindo uma dinâmica uma dinâmica de vida uma relação com o rio e com as terras que são terras de inundação e por isso mesmo terras públicas terras da união então impedindo essa dinâmica do livre acesso e uso da reprodução de um modo de vida e impondo restrições a essas famílias então na cheia a grande cheia 79 foi o pretexto para a constituição da fazenda da peraçaba que foi posteriormente ela foi constituída justamente expropriando ameaçando os usos de violência para retirar e para impedir o retorno das famílias posteriormente a fazenda ela foi dividida e vendida ela se tornou a sede da companhia agrícola Santo Antônio que posteriormente foi vinculada a massa falida da Atrium e que parece que recentemente nesse contexto da pandemia foi leloada virtualmente há muitas questões aí que podem que precisam ser melhor esclarecidas porque a massa falida da Atrium ela estava indisponível ela estava indisponível judicialmente porque havia pendências com acessos trabalhistas e porque a Atrium ela tem um processo que foi que foi dona dela ela tem um processo criminal contra os seus assessores bom o que eu queria chamar a atenção aqui é que esse contexto de violência esse contexto de violência no município na região de São Francisco especificamente no município de Januária ele ele atualiza no momento ou seja a gente nós estamos em 2020 praticamente 40 anos após 79 e nós estamos assistindo práticas similares acontecendo uso da violência uso de jagunço e uso de pessoas vinculadas ao Estado seja na condição de um agente como os policiais militares seja na condição de ex polícias militares que são acionados para fazer frente para intimidar para ameaçar a comunidade e você tem não só no caso no caso no caso das ações do Walter Santana Arantes você tem a cooptação de um grande número de intermediários que atuam na região se apresentando como gerentes se apresentando com pessoas que falam por ele e que buscam se enriquecer se buscam ter mais poder utilizando o nome dele e fazendo de certa forma valer os seus interesses agora qual que é o interesse do Walter Santana Arantes nessa região especificamente é o interesse é o interesse de expansão de domínios adquirindo áreas fazendas falidas falendas com processos judiciais e implantando uma pecuária que é uma pecuária que a gente tem chamado de pecuarização de áreas de inundação ou seja é uma pecuária em terras em áreas de APP em terras que deveriam ser áreas de preservação é uma pecuária que se faz degradando matas na margem de rios e lagoas na margem do Ipoeira na margem de São Francisco na margem das lagoas das centenas de lagoas que temos ali e implantando uma pecuária uma pecuária intensiva gradeia duas a três vezes as margens de lagoas o leito de lagoas e implanta ali sorgo eu estive lá dando processo de pesquisa em lagoas que até há cinco anos atrás eram lagoas que abasteciam as famílias que geravam inclusive renda para as famílias porque havia uma produção significativa de peixe como lagoas grandes como a lagoa lá em Gameleia e hoje as lagoas você anda na lagoa nós medimos ela tem mais de um metro de assoreamento de material que foi carregado pelas chuvas em função do gradeamento do entorno da lagoa ou da própria lagoa bom é isso a gente chama atenção para esse processo para esse uso indevido tanto da ação do próprio Estado em benefício de interesses privados mas também dessa ação criminosa tanto em relação às famílias quanto ao meio ambiente por outro lado você tem as comunidades com todo o processo de regularização já bem encaminhado e seguindo as normas do Estado muito obrigado obrigada Elisa a doutora trouxe um elemento importante nós estamos aqui com mais uma denúncia são fazendeiros dentro de áreas de preservação e atacando aqueles que de fato protegem essas áreas há centenas de anos que é justamente as comunidades tradicionais vamos seguindo aqui ainda vamos ouvir o senhor Sérgio Correia dos Reis liderança quilombola Sérgio então enquanto ah sim já ativou ah isso deu certo agora boa tarde a todos e a todas eu sou Sérgio Sangrador Grande e tenho um apelo a todos porque D. Noviemo foi o lugar do Sangrador porque quando a gente saiu do Sangrador até pela primeira vez quando chegou a gente a gente tiveram que sair e aí a gente saiu porque ajudava a gente tentando segurar para ver se não precisava de caçar outro lugar para a gente ir quando a gente tentamos segurar esse esse tempo não conseguimos vir vieram outro enchente aí a gente pensamos o seguinte nós temos que seguir pela área de refúgio nossa que fomos por essa área que a gente estamos e aí a gente fomos pelo 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 antropologia a gente era uma área de direito da gente o piloto Sangrador Grande e é só mesmo isso mesmo obrigada seu Sérgio vamos ouvir agora o Adilson Pereira de Brito também liderança quilombola Adilson também boa tarde boa tarde eu sou Adilson Pereira de Brito sou lá da comunidade de Sangrador Grande e é isso aí que todo mundo já falou está falando é o seguinte que a gente saímos de lá de Sangrador Grande como a comunidade de Croatá gamelera porque essa cheia foi muito grande e ativeu acabou atingindo todo mundo então lá o lugar que a gente mora não tem condições de criar nossos animais agora e nem de morar não tem como as casas estão tudo debaixo d'água muita casa caiu as lavouras que a gente tinha morreu tudo o pasto que a gente tinha que a gente cria um pouco de animal e morreu tudo e muitos animais morreram também e muitas pessoas acabaram levando os animais para a rua aí está ocorrendo muito acidente aqui próximo Januário na Avenida Cruz na BR está tendo muito acidente com animais devido a isso que muitas pessoas não tiveram que ir e a gente achou que é nosso direito porque tem os estudos que mostram que lá nesse local que a gente ocupou faz parte do nosso refúgio faz parte do refúgio das comunidades a gente nunca tinha usado porque não havia necessidade de quando a gente está lá nunca houve uma cheia assim desse tamanho aí agora aconteceu isso aí e a outra solução que a gente teve foi buscar abrir um lugar seguro buscar algum lugar que a gente pudesse ficar seguro e manter nossos animais seguros até ver o que a gente pode fazer enquanto as águas baixarem e mesmo a água baixando também fica aquela situação que a água vai baixar agora mas já está entrando no período da seca então mesmo a água baixando agora como que nós vamos criar nossos animais por quê? porque o que a gente tinha perdeu tudo então a situação é essa é complicada né está sendo fecho mas aí a gente achou que é nosso direito ir para lá para esse lugar e acabou que a gente foi e estamos lá e o fazendeiro fica brigando colocando lá pessoas lá na portaria lá até com armas que a gente já chegou a ver né daí fica intimidando ameaçando mas enquanto for possível o único recurso que a gente tem é permanecer lá e enquanto a gente puder permanecer vamos permanecer né a comunidade é grande é muita gente tem muitas famílias de cinco comunidades aí que faz parte tudo dessa área lá que está nessa mesma fazenda né que esse fazendeiro está sempre brigando aí falando que a fazenda é dele nem que não sei o que mas ele chegou agora né depois do tempo que ele está lá já tem mais de 12 anos que existe essas comunidades e as comunidades é bem mais velhas do que isso mas existe pessoas que já moravam nesse lugar né mas não tinha problema com justiça com fazendeiro então nunca tinha aparecido para a mídia não aparecia para a justiça aí quando essa comunidade foi crescendo foi né as pessoas aumentando foi aparecendo aquelas pessoas que tinham sido né expulsas pelos fazendeiros e começaram a voltar e acabou que cresceu muito né a nossa comunidade foi muito grande muitas famílias obrigada a Dilson só reforça né o que a antropóloga trouxe né de que as comunidades estão aí desenvolveram uma série de saberes que não aprende da noite para o dia né isso desenvolveu durante anos e anos então a comprovada pelo reconhecimento da fundação mas pelos estudos e pesquisa que é uma terra ancestral e a perseguição aí legitimada pelo judiciário é uma perseguição racista desses que querem domínio sobre o território acumular riqueza acumular terra estamos do seu lado agora vamos ouvir a senhora Maria Madalena Cardoso Bispo Lavradora Liderança Quilobola Maria Madalena eu eu sou Maria Madalena da comunidade pesqueira e vazateira de Sangado grande estou aqui representando a minha comunidade porque não vou destaque todo mundo né mas tem muitas vezes assistindo online eu estou aqui também para falar sobre a minha comunidade a situação que ela está hoje hoje nós estamos numa situação precária a nossa comunidade está toda embaixo d'água estamos tivemos que sair de onde a gente trabalha para nossa área de refúgio estamos sendo ameaçados por fazendeiros estamos sendo coagidos estamos sendo vigiados por drone e os capangas né nos ameaçando porteiras trancadas não tem o direito a receber vizinho estamos vivendo presa sabe muito estamos sentindo uma coisa sabe o que é coagido porque a gente não tem o direito de ir e vir a nossa comunidade não tem bandido a nossa comunidade tem trabalhadores tem homens direitos mulheres direitos tem família muitas famílias vieram junto com a gente com a força e a coragem de enfrentar o latifundiário mas outras não vieram porque ficaram com medo e devido medo que eles tiveram né não estão aí junto com a gente inclusive a gente tem galinhas porco outros bichos pequenos porque os como é que fala os capangas lá do fazendeiro não deixou a gente entrar tá morrendo galinhas porco cachorro tá lá coagido na laje da água né morrendo que a gente não tem condições de dar todo dia levando a comida levando alimento e aí nós encontramos nessa situação que nós estamos nós não estamos uma comunidade que nós invadimos a gente está num direito nosso que é por direito nessa área que a gente está tem cinco comunidades quilombolas né eu acho pra mim que é o latifundiário que está invadindo a nossa área não nós invadimos a área do latifundiário eu estou aqui também pra pedir as autoridades competentes que olhem pelo copo né porque aqui com as autoridades não vou citar nome mas muitas autoridades não dá ousadia pro copo né vai primeiro conversar com o latifundiário pra depois dar ousadia pro copo e aí estou aqui pra pedir as pessoas que tem a capacidade de julgar nossa causa não olhar nós como os bandidos ladrões de terra assim como os trabalhadores como guerreiros que estamos aqui pra defender a nossa causa porque nós hoje conhecemos de nós o direito e nós estamos aí na luta e não vamos parar estamos unidos com as comunidades de gameleiras sangradores é sangradores o gameleiro em Guatari pra reivindicar o nosso direito que é o que é nosso por direito que o latifundiário tirou dos nossos andestrais a minha avó minha avó morreu com 116 anos a minha avó minha avó e ela foi uma pessoa que teve que sair por opressão de fazendeiro né e nós estamos aqui da família Lídia Batista para reformar o que é nosso por direito então é as autoridades competentes que estejam aí né pra nos pra nos guiar né igual a gente tem as pessoas que cuidam bem da gente a gente quer agradecê-las demais por isso né porque essas pessoas são maravilhosas são os anjos que o senhor enviou em nossas vidas eu quero também eu quero também falar pras pessoas aí dos direitos humanos pra olhar mais por essas comunidades por esses pequenos produtores rurais que se sentem coagidos né inclusive a gente recebeu uma desintegração de posse que os policiais chegou lá coagindo né oficial de justiça querendo que a gente saísse de casa nove horas da noite com criança dormindo pressionando um pistoleiro né encostando ameaçando e a gente fala pra polícia a polícia não importa né não dá importância é policial amada ameaçando puxando a arma então nós estamos sentindo coagido mesmo e pedindo pedindo socorro a justiça competente que possa julgar a nossa causa é a nossa causa está na mão suas né gente espero que vocês analisem com amor e carinho e ver essas comunidades sofridas que depende de vocês aí porque as pessoas aqui que é da lei não dão oportunidade para o pobre dá oportunidade para quem tem dinheiro nós estamos sentindo nessa desse jeito hoje a nossa comunidade está embaixo d'água não tem condições nenhuma de estarmos lá é é um fracasso eu mesmo fui na minha casa eu sinto muito triste que eu não queria estar nessa situação né mas infelizmente é Deus não é nós e nós no momento precisamos da ajuda dos órgãos competentes que nos ajudem obrigada obrigada dona Maria Madalena obrigada pela coragem pela forma como falou de forma tão tão nítida negritando o papel das da agricultura familiar em território autossustentável né que deveria estar sendo fomentada ainda mais as atividades pelo estado de fato é lamentável né essa perseguição racista vamos ouvir agora a dona Maria das Dores Pereira da Silva também lavradora pescadora e liderança de Croata das Dores chegando boa tarde a todos e a todas eu quero primeiro cumprimentar aqui a mesa da pessoa Andréa de Jesus a Leninha né e todos que fizeram com que acontecesse essa audiência né também quero agradecer as comunidades que estão aí presentes né comunidade de Croata Sangrador Grande Cambeleira comunidade de Venda estão aí também e também cumprimentar os demais que estão aí agora nossos apoiadores como CPP né o CDRH PPDH então gente estamos aqui hoje para fazer denúncias né as nossas comunidades nossos quilombos hoje estão sendo violado né a gente está sendo expulso do nosso território dos nossos territórios onde nascemos criados por pessoas que se diz ser dono né a gente sabe dizem que lá é o nosso território por que que nós estamos hoje na parte alta porque a nossa comunidade hoje está embaixo d'água né sim e toda vez que a nossa comunidade que o rio encher nós vamos sim para a parte alta daquele território é lá sim que é o nosso lugar estamos vivendo em cima de ameaças ameaças de pistoleiro ameaça do latifúndio policiais aposentados infiltrados dentro né dos territórios vindo fazer ameaça colocar cadeado no porteiro para poder as pessoas não passar então assim hoje estamos vendo a nossa comunidade né vimos também a comunidade de sangrador está passando por um momento muito difícil então a gente está aqui né hoje para fazer essa denúncia e esperamos que né os órgãos aí competente né porque hoje estamos aqui embaixo d'água pelos olhos deles era para nós estar lá embaixo d'água morrendo afogado eles dizem que lá não é nosso lugar que é deles né como que uma comunidade vai permanecer embaixo d'água né com bichos afogando pessoas idosas pessoas doente né então assim as denúncias cabíveis até chegam a vocês né é outra coisa também todas essas comunidades aí que eu citei estão na mira do Valte Arante todas essas comunidades Cabaceira também Proatá também Sangrador Gambeleira todas essas três essas comunidades aqui que eu estou citando estão na mira dele né e o que ele puder fazer para expulsar esse povo ele vai fazer igual ele está fazendo a gente estava na BR-135 do lado de fora do nosso território lá embaixo de uma barraca de lona né sendo ameaçado por pessoas que passam chamando a gente de vagabundo querendo atirar fogo na nossa barraca passamos para o lado de dentro de lá ninguém vai tirar nós nem Valte Arante nem senhor Ivanildo que eu tenho certeza que eles estão assistindo né Ivanildo tenho certeza que vocês estão assistindo por aí que vocês é bico vocês querem entrar onde não cabe vocês então a gente está mandando aqui esse recado para vocês e outra coisa vou deixar aqui uma coisa bem clara se acontecer qualquer coisa com alguém da comunidade de Proatá de Sangrador de Gambeleira vocês aí dos direitos humanos já sabem quem foi ok pessoal então é isso aí boa tarde a todos mais uma vez obrigada obrigada das dores uma série de denúncias graves o Ministério Público estando aqui o Ministério Público tanto do local doutor Afonso a gente precisa tirar encaminhamento disso também essas perseguições forças paralelas à força do Estado atuando nos territórios em perseguição às comunidades tradicionais isso é muito grave vamos ouvir agora a senhora Maria Emília da Silva ela é coordenadora do programa estadual de proteção de defensores de direitos humanos Instituto DH Direitos Humanos senhora Emília boa tarde me ouvem sim estamos ouvindo boa tarde cumprimento a deputada Andréa de Jesus em nome dela cumprimento toda a mesa é fico aqui analisando esse público dessa assembleia né uma grande maioria de mulheres negras é o parece que nesse país não há lugar para o povo negro e nós percebemos claramente isso no programa de proteção a defensores quando a gente tem um público assim majoritariamente negro né o racismo estrutural né não é racismo ele passa desapercebido entre aspas isso para iniciar que a gente chega assim a ficar emocionado dessa situação galopante a que estão expostas as comunidades aí na região de Januária no norte de Minas só para ter uma ideia eu falo aqui pelo programa de proteção a defensores de direitos humanos quase todos aqui conhecem ele é um programa que vem sendo executado pelo Instituto DH numa parceria por um termo de colaboração com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e com o Governo Federal Ministério da Mulher e da Família mas na verdade a execução assim mais próxima é pelo Instituto DH só para terem uma ideia também hoje eu me encontro sozinha aqui na sede porque os técnicos estão todos a campo porque ameaça de reintegração de posse às comunidades da mesma forma que arco-íris um acompanhamento acroatá um acompanhamento assangradouro está numa escalada assim que enquanto programa de proteção fica até difícil a gente acompanhar todos com o número de técnicos que nós temos ainda bem que o programa trabalha numa forma de parceria com instituições com outros órgãos de direitos humanos também instituições também do estado que não podem deixar de cumprir o seu papel nesse momento só para situar o caso de croatá foi encaminhado para o programa de proteção a defensores em junho de 2021 então de junho para cá nós já acompanhávamos outras comunidades no norte de minas ali em pedra de maria da cruz mas de junho para cá nós recebemos croatá nós recebemos gameleira e nós recebemos agora sangradouro então é um volume muito grande de pessoas literalmente ameaçadas com dizeres aqui que a gente eu estou com alguns aqui dizeres que eles recebem desses fazendeiros e seus comparsas como alguém disse aí os fazendeiros tem seus comparsas não preciso me limitar a dizer o nome do Walter Arantes porque faz parte dos relatórios da nossa aqui do programa e que são acompanhados pelo conselho como um grande ameaçador e os seus correligionários lá então nós recebemos croatá em junho com essa dizendo das ameaças que vinham sofrendo a integridade física e mental violação dos direitos territoriais em razão dos conflitos existentes a equipe fez a análise isso foi passado por um conselho do programa que inclusive temos aqui doutora Ana Cláudia doutor Francisco que fazem parte desse conselho a comunidade foi incluída mas isso não basta né é ainda pouco existe um acompanhamento do programa existe um acompanhamento do conselho existe um acompanhamento da presidência desse conselho que faz parte da secretaria de estado de desenvolvimento social mas as ameaças elas continuam sendo reiteradas elas são recorrentes e não basta não bastou croatá né é preciso atingir também sangradouro é preciso atingir também gameleira e quando a gente tem um agressor comum eu fico aqui pensando que precisa ter uma ação clara dos órgãos de justiça para frear né essa essa ameaça essa tentativa de morte a esses moradores que estão lá há quantos anos e aí eu tenho algumas alguns dizeres aqui principalmente de croatá que as lideranças relataram para os técnicos do programa ó eu vim aqui para parar vocês pararem essa cerca senão vai haver morte não é para continuar essa picada vocês vão ter que parar ela né essa é um outra nós vamos matar um bocado cortar arames e levar os postes para casa né é estou esperando o seu Arnaldo Dona Edina Dora e o grupo todinho aqui para poder vir fazer essa picada porque não vai fazer não nós estamos aqui né então assim e outros dizeres né se a Edina aparecer por aqui vai correr sangue manda a Dora vir aqui então assim são situações que a comunidade relata isso depois que já passou a gente fica imaginando a aflição das comunidades nesse contato imediato com esse fazendeiro com esses agressores no programa nós temos atualmente 83 pessoas incluídas dessas 83 pessoas gente 33% que são 27 pertencem a quilombos são quilombolas e são povos das comunidades tradicionais bazanteiras pesqueiras esse povo aí é um número muito grande é um número muito grande para um agressor para dois agressores para desistir para instabilidade de quantas famílias com crianças com idosos e com ameaça de um conflito mais sério podendo chegar ao extremo que é o que nós procuramos barrar nessa articulação com todos os órgãos as ilegalidades nem preciso falar porque também já foi citado ali os desrespeitos são todos a convenção da OIT que trata dos povos tradicionais o desrespeito ao STF o desrespeito até a legislação estadual que tem sobre os povos tradicionais aí a gente fica aflito ninguém consegue barrar uma pessoa duas pessoas com seu grupito e que desinstala tantas famílias Dona Maria de Jesus da Paixão falou aí em nome da comunidade essas comunidades nem se isolam um fala em nome de todos é um coletivo que vem sendo perseguido é um coletivo que vem sendo ameaçado é um coletivo onde segundo a fala da doutora Ana Cláudia eles acham que não tem que ter espaço para esse povo esse povo vai viver no ar e estão há quantos anos naquele território expulso por um fazendeiro que chega em 2020 2012 é essa situação que o programa detecta e que a gente vem hoje colocar aqui em nome dessas pessoas e eu nem estou citando aqui relatado pela equipe que se encontra em território lá junto com a Leninha e outros parceiros aí a comissão pastoral de pescadores nem vou citar a outra série de violação que eles têm hoje de manhã estava uma situação para fazer chegar água para a comunidade então assim nesse século nesse tempo é muito triste a gente detectar isso e tudo isso é intimidação é ameaça é ameaça a vida e o programa não pode se calar e vai atuar fico mais preocupada ainda quando a Maria das Dores cita aí as ameaças e atuação de atores análogos a milícias né gente olha que tristeza foi uma fala dela aí né então é esse povo que está incluído no programa e que traz todas as características todos os requisitos de defensores de direitos humanos que estão é defendendo um território estão defendendo área de preservação e os seus costumes tradicionais em nome desse povo que a gente fala e dizer que estamos falando aqui hoje por croatar mas também por sangradouro e por gameleira outras comunidades análogos que chegaram a nós e que estão passando pela mesma situação com o mesmo agressor a gente sendo assim até parece que nem é tão complicado ver se de barra né essa ação danosa desse desse que se diz proprietário dessas áreas é gostaria também de reforçar ainda a atuação da da comunidade pastoral dos pescadores talvez porque a que esteja mais em contato conosco e que acompanha de bem próximo essas comunidades aí e os parceiros todos se eu for citar né eu vou ficar em falta com muitos mas a comunidade pastoral dos pescadores eu ressalto aqui enfatizo em nome de todas as outras e gostaria de citar também a mesa de diálogo que vem tendo um papel assim preponderante na articulação por essas situações parece que nos frigir dos ovos né a gente até pensa assim mas não se conseguiu nada mas articulou instituições pessoas grupos vem articulando e tem conseguido fazer com que esse povo resista a cada dia é mais uma força para essa resistência então enquanto programa de proteção enquanto instituto DH aqui ligado ao a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a gente fica trazendo assim a emergência como uma demanda aqui né de um tratamento emergencial a esses processos judiciais e administrativos aí envolvendo reconhecimento desses povos direitos fundamentais das comunidades quilombolas e das comunidades tradicionais aqui trazidas e também uma celeridade aí que possa frear né o Walter Arantes não é possível que está agindo o tempo todo dentro da legalidade e trazendo tanto dano para esses grupos também acionamento de órgãos públicos de fiscalização também né pelo monitoramento externo da atividade policial sabe doutor Francisco as comunidades não citaram aqui mas a gente quer enquanto programa empoderar essas lideranças para que elas também possam buscar o apoio no momento que no momento que elas necessitam não tenha nenhuma comunidade ali presente então elas tem que acionar a polícia e tem o direito de serem atendidas né elas são atendidas mas não é com a celeridade de que é necessário então isso também clama aos céus e o pessoal traz pra gente essa demanda né a polícia só veio muito depois a polícia não veio é uma situação que a gente precisa também trabalhar por ela e com ela e a mobilização das entidades de direitos humanos para que a gente possa cada dia mais ser força para essas comunidades resistirem e resistirem embasadas pela legislação estadual sobre povos e comunidades tradicionais pelo STF pela OIT e pelo direito que é originário dessas comunidades enquanto isso não acontece nós continuamos aqui fazendo da da regra o que deveria ser exceção incluir pessoas ameaçadas de morte por fazendeiros e por grupos autoritários continuamos unidos continuemos unidos com esse grupo que que no momento se articula em prol dessas comunidades e com essas lideranças aqui tão fortemente apresentadas nessa assembleia boa tarde boa tarde Maria Emília sigamos vamos ouvir agora a senhora Erina Gomes assessora jurídica da comissão pastoral de pescadores CPP boa tarde a todas e a todos eu sou Erina Gomes sou ribeirinha me permitam pontuar o local de onde eu falo filha de uma comunidade de pescadores advogada popular e assessora jurídica do conselho pastoral dos pescadores o CPP é uma organização que há mais de 50 anos atua na promoção e na luta pela efetivação dos direitos de comunidades tradicionais de pescadores artesanais quilombolas e ribeirinhos e ribeirinhas no Brasil né bom pelo tempo tentar sistematizar um pouco o que a gente vem acompanhando não apenas nos últimos dias mas durante a assessoria em relação tanto a comunidade de croatá como de sangradouro e gameleira porque a gente está falando de uma suposta pretensão possessória de um particular que atinge diretamente essas pelo menos três comunidades quilombolas com manifestações de órgãos públicos tanto em nível estadual como federal em relação a essas áreas né e primeiramente dizer que o CPP compreende né que esses conflitos envolvendo essas comunidades tradicionais né que essas comunidades estão submetidas sangradouro croatá e gameleira e tratados aqui nesta audiência pública eles revelam o caráter ainda colonial e racialmente discriminatório do estado brasileiro né que infelizmente ainda não foi revisto nós entendemos a importância de pontuar esse caráter né porque isso chama a responsabilidade do estado da necessidade da gente dar tratamento a esse contexto político jurídico e social a que essas comunidades estão submetidas porque a gente está falando de um conflito que de um lado tem uma elite agrária que maneja recursos financeiros e se utiliza do aparato do poder judiciário omitindo informações sobre a existência de comunidades tradicionais sobre a posse tradicional dessas áreas omitindo informações ao poder judiciário e consegue manejar decisões favoráveis decisões contrárias a essas comunidades no poder judiciário né ao passo que a gente tem uma insuficiência da ação estatal especialmente dos órgãos de titulação e regularização fundiária e demarcação no sentido de destinar essas terras a essas comunidades que ocupam essas áreas né então nós entendemos que é importante a gente pontuar esse elemento então a gente está falando de uma suposta pretensão possessória de particulares que omitem a existência dessas comunidades de um processo que envolve uma dinâmica cultural né que foi tratado já aqui em relação aos laudos antropológicos e a gente não vai se atender nesses aspectos antropológicos mas a gente está o conflito envolve um modo de fazer criar e viver dessas comunidades né que está relacionado a relação desses povos com a dinâmica de vazante e cheias do Rio São Francisco né então a gente não está falando de esbulho como tenta fazer crer a pretensão possessória de particulares nessas áreas a gente está falando de uma expressão cultural que é protegida pela Constituição Federal é protegida pelo direito interno brasileiro referendado pela ação direta de constitucionalidade 3239 do STF e protegido por instrumentos internacionais de direitos humanos como a convenção 69 da OIT então a gente está falando de um amplo acabolso jurídico normativo que protege esses direitos e que vem sendo omitido sistematicamente por pretensões possessórias particulares no poder judiciário e aqui eu gostaria de agradecer especialmente as comunidades de Sangreador o Gameleira e Croatá que estão nos assistindo e que estão aqui presentes nessa audiência pública e da importância da fala dessas comunidades porque essas lutas elas permitem que a gente possa compreender qual a realidade agrária brasileira qual a realidade dos conflitos fundiários no país e elas dão a oportunidade das instituições públicas para que possam primar pela reparação histórica na distribuição do acesso à terra a essas comunidades quilombolas bom em relação a comunidade de Croatá e Sangreador a gente está conforme comunicações que fizemos a diversos órgãos a gente está falando de um movimento de deslocamento dentro do seu território e a gente afirma esse território como quilombola uma vez que as comunidades já são certificadas pela Fundação Cultural Palmares tem laudos antropológicos e nesse sentido também eu gostaria de citar o laudo técnico 009 de 2014 da Secretaria de Patrimônio da União que reconhecem essas áreas áreas da Fazelita Peraçada que estão incluídas na proteção concessória particular como áreas indubitáveis da União ou seja desde 2014 a Secretaria de Patrimônio da União também já reconhece inclusive nos processos judiciais que já estão em permitação tanto na Justiça Federal como no Estadual essas áreas como áreas indubitáveis da União a gente está falando de um lado em parte de terrenos marginais que são propriedades da União e de outro de pretensão concessória de comunidades tradicionais que tem a posse reconhecida dessas áreas então a gente não está falando aqui de esbulho concessório ou de qualquer tipo de reivindicação ou de ocupação irregular e violenta das comunidades como tenta fazer crer a pretensão concessória do particular e aí nesse sentido a gente gostaria de se ater aqui especialmente a situação de sangradouro que nós entendemos que nesse momento é uma situação bastante crítica sangradouro é uma comunidade como foi falado aqui pelas lideranças que passou o feriado sofrendo ameaças e constrangimentos por autoridades por pessoas representantes de órgãos públicos e pela própria polícia militar e aí nós gostaríamos aqui de tratar de falar do tratamento desigual que tem sido destinado às comunidades quilombolas do norte de Minas uma vez que a polícia militar tem ido nos territórios incessantemente para resguardar a pretensão concessória do particular mas não dá o mesmo tratamento às comunidades pressupondo que a pretensão concessória do particular é regular e pressupondo que é a pretensão da comunidade ilegítima ou ilegal e a gente reivindica aqui dos órgãos públicos e da polícia militar que se faz presente um tratamento igualitário nesse sentido né bom para não me estender e tentar aproveitar o tempo falar dessa decisão né que foi publicada no dia 25 é deferindo uma liminar de reintegração de posse contra a comunidade de Sangradouro em seu território tradicional nos preocupa bastante porque se trata de uma de uma decisão como falei que desconsidera todos os pressupostos constitucionais e de existência de comunidades quilombolas nesse território né fatos que foram omitidos pelos advogados e pelo próprio autor da ação de reintegração de posse e que levam então a uma decisão completamente contrária às próprias determinações do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de descumprimento de preceito fundamental 742 e 828 que suspendem as reintegrações de posse no contexto do pandemia inclusive na DPF 828 tem uma medida cautelar prorrogando a vigência da decisão da DPF até 31 de março de 2022 então como nós não estamos falando de uma ocupação territorial que é recente ou seja a ocupação de sangradouro nem de proatá não são ocupações que ocorreram durante o período da pandemia essas comunidades têm a posse do território inclusive a posse resguardada por outras ações possessórias já ingressadas pelo mesmo autor tanto na justiça estadual quanto na justiça federal então a gente não está falando de ocupação territorial nova que está fora do período da pandemia pelo contrário e a gente entende que o judiciário deve então se atentar para essa decisão para essa decisão do STF e além do mais as decisões também deveriam se atentar para normativas tanto de direitos humanos como órgãos de controle em relação ao tratamento e destinação das famílias porque nem isso a comunidade teve oportunidade de ter um tratamento o respeito a portaria 90 do Conselho Nacional de Justiça ou da portaria 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos que estabelece parâmetros para esse tipo de decisão em ações processórias por parte do Poder Judiciário bom então assim para finalizar nós estamos falando de uma pretensão territorial e aí aqui eu volto a mencionar de pelo menos três comunidades quilombolas que são certificadas pela Fundação Cultural Palmares que tem laudos antropológicos que tem processos de regularização pela Secretaria de Patrimônio da União e que tem manifestações de diversos órgãos do Estado brasileiro responsáveis pelo reconhecimento de direitos territoriais e de regularização fundiária e de direitos humanos a gente está falando do INCRA da Secretaria de Patrimônio da União de manifestações do Ministério Público Federal do Ministério Público do Estado em muitos processos e atuação especialmente da Defensoria Pública do Estado e da Defensoria Pública da União na defesa dessas comunidades e isso para nós revela algo sobre a estrutura da sociedade brasileira e nos causa estranhamento que apesar da gente ter diversas manifestações desses órgãos públicos apontando a existência da comunidade apontando a posse tradicional quilombola e a existência desses terrenos marginais que ainda estão passíveis de demarcação pela Secretaria de Patrimônio da União apesar de todas essas manifestações em primeira instância a pretensão concessória dos particulares tem sido atendida e isso nos causa bastante preocupação outro ponto que nos causa bastante preocupação é que todo esse conflito decorrente de uma ação estatal omissiva no que se refere a titulação desses territórios é a criminalização das comunidades agora recentemente durante o conflito na comunidade de Proatá e na comunidade Sangradouro foram registrados boletins de ocorrências com acusações muito graves em relação às lideranças inclusive na própria mesa de diálogos advogados do senhor Walter Arantes do Nascimento fizeram acusações muito graves às comunidades se a gente está falando de um processo de criminalização dessas comunidades que está em curso ou seja além de enfrentar o conflito o não reconhecimento da sua posse ancestral da sua posse tradicional tulombola sobre essas terras apesar de termos manifestações de diversos órgãos do Estado essas comunidades ainda enfrentam um grave processo de criminalização das suas ações como se sua reivindicação por terra e território fosse ilegítima e ilegal e esse tratamento desigual por parte dos órgãos públicos principalmente relacionado à polícia militar nós gostaria de pontuar bom para finalizar como não fiz no início eu acho que agradecer o Conselho Pastoral dos Pescadores agradece a Comissão de Direitos Humanos das deputadas e deputados presentes das deputadas propositoras desse espaço a gente tem que o país passa por um momento crítico e o conflito na comunidade sangradouro croatá e gameleira ele revela muito desse momento que a gente está falando e para ilustrar isso eu gostaria de mencionar o relatório recente sobre demarcação e titulação de territórios colombolas realizado pela Transparência Brasil que revela que nós temos o menor índice de certificação e titulação de territórios em 16 anos e esses conflitos estão diretamente ligados a esses índices então para finalizar nós instamos aos órgãos federais pela demarcação dos terrenos marginais com processo em tramitação inclusive na Justiça Federal por meio de ação civil pública do Ministério Público e em favor da titulação dos territórios quilombolas que já tem laudo antropológico inclusive realizado sem mais o CPP gostaria de agradecer a participação esperamos que as comunidades possam ter os seus direitos humanos seus direitos territoriais resguardados e as violações reparadas pelo Estado brasileiro Obrigada Erina quero também aqui publicamente agradecer exaltar todo o seu trabalho durante todos esses dias de carnaval o seu esforço o acompanhamento é muito mais do que advogada é militante é parte da família portanto quero parabenizar também pela reclamação que fez ao STF espero que essa reclamação também ajude a gente a reforçar e mudar essa realidade de perseguição das comunidades tradicionais por agentes públicos ou agentes públicos trabalhando para iniciativa privada vamos seguir aqui ainda temos algumas pessoas para ouvir mas estamos já caminhando para ouvir o judiciário o Estado e agora vamos ouvir isto aqui agora vamos ouvir o Coronel Rodrigues Souza Rodrigues Coronel Rodrigo Souza Rodrigues é comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais está representando? é o Coronel Flávio é o Coronel Flávio Goldine Pereira diretor de operações da Polícia Militar de Minas Gerais representando o senhor Rodrigo Boa tarde a todos e a todas em especial a presidente da mesa Vossa Excelência e demais participantes doutor Francisco a deputada Leninha advogada Érina e todos os demais gostaria de cumprimentar eu sou o Coronel Flávio Godinho diretor de operações da Polícia Militar e todas as operações no Estado de Minas Gerais ela passa pela minha diretoria eu pergunto se todos estão me ouvindo que eu não tenho ok estão ouvindo então tá bom a Polícia Militar a gente trabalha dentro do que prescreve a legislação vigente dentro do que a normativa propõe para ser cumprida naquele momento em que o fato está acontecendo então dos fatos que tem aqui na nossa diretoria de operações fazendo Itapiraçada e fazendo Fazenda Itapiraçaba e Fazenda Átrio essa última Fazenda Átrio que é essa liminar que teve com a pretensão de se cumprir essa reintegração de posse então não as demais somente essa em que se vislumbra a reintegração da sede da fazenda onde existem lá 13 aproximadamente 13 pessoas nesse local então as outras a gente nem tem nada concreto que a gente está discutindo sobre ela ordem judicial a polícia militar ela não discute a gente vai cumprir uma ordem judicial com que o juiz determinar para que seja feito a gente vai realmente cumprir na sexta-feira a gente tomou conhecimento sobre essa demanda que teria um oficial de justiça lá no local para que fosse feito o cumprimento a gente falou que não tínhamos condição nenhuma de cumprir em função das operações que nós estávamos cumprindo no carnaval de preservação da ordem pública e que para que ocorresse essa reintegração de posse a gente precisava de pelo menos alguns dias para que fizéssemos um planejamento então o batalhão o trigésimo batalhão comandado pelo tenente coronel Canuto ele fez o planejamento encaminhou para a diretoria o prazo ele finda hoje então hoje nós temos em função de uma determinação judicial para que ela seja cumprida somente nesta sede onde que tem essas 13 pessoas onde que tem dois imóveis ocupados parcialmente uma uma sede dos funcionários e um alojamento são esses dois locais que são alvo dessa lide então nós vamos repassar para o comandante do batalhão o planejamento que ele fez para que a gente possa cumprir essa ordem judicial se chegar alguma ação reformando essa decisão liminar a gente vai cumprir da mesma forma se chegar também para que não seja cumprido para que essa decisão do juiz ela não seja cumprida ela for reformada a gente também vai cumprir da mesma forma a viatura que está lá no local a viatura que está lá fazendo o patrulhamento ostensivo ele é para garantia da ordem para ambos os lados tanto para as pessoas que estão lá ou para qualquer outra pessoa que esteja ali naquele local e aí eu peço as senhoras e os senhores que estão presentes que qualquer como a senhora Helena falou para que o tratamento ele seja equânime que qualquer coisa que fuja do padrão de atendimento igualitário que relate imediatamente para a nossa corregidoria de polícia para que a gente possa adotar os procedimentos a polícia militar ela tem que tratar todos de forma igual não há que se falar em tratamento diferenciado para uma ou outra parte ali a função da polícia militar é o estrito cumprimento da legislação vigente então eu peço aos senhores e as senhoras que qualquer abuso que qualquer atendimento privilegiado para uma ou outra parte que relate isso com o nome do militar número de viatura para que a gente possa adotar as providências legais porque isso nós não admitimos em hipótese alguma a polícia militar ela é um bem de todos os mineiros e isso nós temos que valer para atender bem todas as pessoas e aí eu fico à disposição para qualquer demanda que os senhores tiverem qualquer questionamento a intenção da polícia militar é participar da melhor maneira possível para tratar o caso em voga mas volto a lembrar os senhores nós não temos competência para questionar uma decisão judicial então uma decisão judicial tomada até que ela tenha força de lei a gente tem que cumprir obrigado excelentíssima pela pela oportunidade e me coloco à disposição de todos os senhores e senhoras 24 horas para a gente poder atender a demanda de cada um e dar o melhor tratamento vamos ouvir também o senhor obrigada coronel isso mesmo tenente coronel Fábio Godin vamos ouvir também eu gostaria que o senhor pudesse ainda acompanhar até o final da audiência acho que pode vir algumas indagações eu estou tentando adiantar as falas mas acho que tem questões que ainda os senhores podem responder tanto o tenente quanto o coronel aqui agora vamos ouvir o tenente coronel Sandro Alex Canuto Gonçalves do 30º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais senhor Sandro é com o senhor 10 minutos boa tarde a todos boa tarde eu sou o tenente coronel Canuto comandante do 30º Batalhão só venho reforçar a palavra do coronel Goldin que é o chefe da diretoria de operações e dizer que a Polícia Militar realmente ela está aqui para apoiar a sociedade servir e proteger a sociedade independente de quaisquer circunstâncias então não temos uma parcialidade nas nossas ações nós atendemos temos aqui registros de demandas de ambas as partes com narrativas segundo as suas respectivas versões nós estamos à disposição estamos aqui para servir e para cumprir a determinação judicial e não temos a competência necessária inclusive para deliberar sobre essas questões que eu acho que seriam de outro nível de outro escalão superior então me permita ser breve porque institucionalmente já tivemos aí a fala do senhor coronel Goldin e eu só falo aqui me reafirmando que o trigésio batalhão está à disposição a nossa porta de entrada para a comunicação e qualquer tentativa de resolver o conflito existente é o 190 não vai ser o telefone funcional meu e nem de qualquer um dos outros oficiais é o 190 que é a porta de entrada para o acionamento é necessário e isso porque fica registrado a fala inclusive de quem solicita isso aí nos permite futuramente se caso tiver que apurar algum desvio de conduta apurar uma parcialidade por parte de qualquer policial militar que estiver no local da ocorrência isso facilita bastante então a nossa porta de entrada é o 190 eu também estou sugerindo desde qualquer atuação nossa policial militar que já chegue com os seus celulares filmando a ação policial militar para justamente não sermos interpretados ou até mesmo aproveitado aí num confronto seja de uma parte ou da outra como sendo omissos ou prevaricando ou agindo com abuso de autoridade não há mais espaço para amadorismo na polícia militar o nosso trabalho é sério o policial militar que por acaso desvie dessas instruções dentro dos nossos preceitos de várias diretrizes ele responderá por isso e acho que todos já conhecem a transparência da polícia militar então meu muito obrigado estou à disposição obrigada tenente vamos ouvir agora a defensoria pública aí eu dou a palavra aqui a doutora Ana Cláudia Alexandre Stock doutora Ana Cláudia ela não veio então a doutora tem outra defensora também aqui de da comarca de Januária vou chamar então a senhora Luciana Bravo Gerrer Gerri Guerreiro não tem escrito Guerreiro não Olá é guerreiro mesmo ótimo a palavra está com a senhora 10 minutos obrigada boa tarde meu nome é Luciana eu sou defensora pública criminal de defensoria pública temos a defensoria pública criminal a de família e a cível e atualmente apenas a defensoria pública criminal e a defensoria pública das famílias estão providas a defensoria pública é uma instituição que ainda está em expansão e a gente espera que em breve futuramente a gente consiga o provimento de todas as vagas principalmente no norte do estado em que há uma população uma demanda alta de população aqui vulnerável vulnerabilizada e seria imprescindível o provimento de todas essas vagas eu atuo aqui na comarca na atribuição criminal a doutora Ana Cláudia ela é da especializada de direitos humanos de Belo Horizonte então mesmo a distância essa parte da reintegração de posse das ações cíveis é ela que atua e ela entrou em contato comigo principalmente depois da ação que aconteceu em 5 de fevereiro de 2022 que houve a retirada ali da população da comunidade tradicional vazanteira e pesqueira de Croatá daquele local pela polícia militar ficou muito claro nessa ação que o direito penal ele foi ali utilizado como uma forma de intimidação naquela mesa de diálogo que teve logo em seguida a fala de um dos policiais militares foi até inclusive legitimando e justificando aquela ação porque afinal de contas ali estava acontecendo um crime foram as palavras dele então ele se utiliza da criminalização da incriminação dessas pessoas para justificar eventual tipo de ação que na verdade ela é completamente ilegítima porque como disse até a Irina aqui a fala dela foi muito importante nessa questão até técnica e jurídica ali não teve nenhum tipo de crime de esguro processório primeiramente porque ele já tinha ele já tinha entrado com ações de reintegração de posse não tinha conseguido a posse daquele local e aí ele usa a incriminação como uma forma de uma forma de conseguir aquela posse por outros meios né a criminalização desse esbulho processório o esbulho processório em realidade ele só poderia ser considerado um crime se tivesse essa finalidade de esbulho que não se tem porque a comunidade tem ali o domínio né já entrou com procedimento administrativo no Inter para a titulação dessas terras tem a certidão de auto de auto identificação como comunidade quilombola e não tem ali a finalidade de esbulho até porque as pessoas elas estão fazendo o movimento natural para depois que houve a enchente e até mesmo como uma forma ali de sobrevivência porque não se tem como continuar numa área que está completamente alagada e foi muito importante também a fala do coronel da polícia militar até porque realmente não cabe a polícia militar falar quem é o autor desse crime porque afinal de contas ali a gente tinha uma comunidade quilombola que já entrou com uma ação com um procedimento administrativo de reconhecimento e o senhor Walter chegou depois disso tudo então quem ali na verdade é o esbulhador quem ali tem a finalidade de esbulhar e nesse dia do dia 5 a polícia militar ela fez sim ela definiu quem seria o autor de determinado crime e legitimamente não tem nenhum tipo de competência para isso e falou que na verdade ali estava acontecendo um crime a Enedina que é a representante da comunidade que aproveito aqui também para cumprimentar ela repassou para a defensoria pública os áudios da polícia militar em que se falava que eles estavam sim ocorrendo um crime então que se estavam ocorrendo um crime eles tinham que tirar a população de lá e além disso ameaçava chamar o conselho tutelar até mesmo para levar as crianças dali então foi algo muito sério algo muito grave esses áudios eles estão documentados em CDs que foi também juntado na defesa que a defensoria pública fez na ação criminal que está ocorrendo no Juizado Especial Criminal que tem os autores que tem a comunidade como autores do crime de esbulho possessório além disso também foi distribuído esses CDs no Ministério Público que aparentemente já tinha um procedimento em andamento e essas informações que a gente tinha que a gente conseguiu com a comunidade tanto o mapa que mostra exatamente a comunidade de Proatá e os movimentos que eles fizeram nesses últimos dias e também essa prova que a gente tem em vídeo dos policiais militares ameaçando chamar a polícia militar e falando que eles realmente estavam correndo em crime e nesse áudio é possível ouvir até mesmo a comunidade falando que ele tinha entrado com a reintegração de posse e não tinha conseguido então não foi por falta de aviso não foi por falta de informação a polícia militar tinha ali da própria comunidade a informação que tinha tido uma reintegração de posse que não tinha sido deferida ao proprietário além disso a gente percebe tanto agora passando um pouco para falar da comunidade sangradora grande que está acontecendo agora que os passos estão sendo o mesmo do senhor Walter é a incriminação dessas comunidades como uma forma de conseguir ali a posse amarra primeiro porque também já foi entrado com uma reintegração de posse em relação a essa área agora em específica que não tinha sido deferida mesmo assim foi entrado com uma nova reintegração de posse como se fosse uma nova ocupação e sem sequer falar sobre essa outra ação que tinha sido entrada em 2020 foi completamente omitido dessa petição inicial sobre essa ação que está em andamento na vara agrária e que discute exatamente também esse local com a mesma matrícula e aí hoje também a comunidade sangradouro foi na delegacia de polícia eu fui acompanhá-los e também para dar o depoimento e saíram ali também intimados para comparecer no juizado especial criminal para uma audiência preliminar nos dois casos a defensoria pública vai agir da mesma forma nós apresentamos a defesa e pedimos o encaminhamento para o ministério público para a análise do arquivamento desses dois crimes que eles estão sendo processados para que não haja nem sequer já foi protocolada hoje de manhã eu entrei e ainda não tinha nenhum tipo de manifestação ainda do ministério público em relação a petição protocolada pela defensoria pública e aqui também eu queria só deixar bem claro a seletividade que acontece nesses casos em relação a propriamente o crime a gente tem denúncias ali da comunidade que estão havendo ameaças que tem pessoas ali que não poderiam ter o porte de arma de fogo que estão com armas de fogo ali ameaçando as pessoas e tanto a polícia militar quanto a polícia civil encontram o entrave da falta de identificação que hoje foi falado na delegacia de polícia da falta de identificação dessas pessoas a gente leva nome fala que tem até mesmo fotos e há uma certa resistência fala que o TCO não é possível a investigação e a gente continua nesse entrave dos órgãos de controle de investigar exatamente essas ações e a gente não vê essa demora e essa inércia do contrário quando o senhor Walter está como vítima de eventual crime de esbulho processório que não existe as pessoas são intimadas para dar depoimento sexta-feira de carnaval e segunda-feira de carnaval nem dez dias depois do corrido mas o contrário não acontece e a gente vê também que o senhor Walter nem sequer ele aparece aqui para fazer essas representações ela é tudo feita por esses pretensos funcionários e aqui a gente tem claramente um nome de quem age por trás desses funcionários que é o senhor Walter então a gente não precisa exatamente de tanta identificação se a gente sabe quem manda e quem fala que é para fazer determinada coisa além disso no caso de sangradouro a gente a defensoria pública no caso a doutora Ana Cláudia entrou com a grave de instrumento dessa decisão de primeira instância que deferiu a reintegração de posse e também a gente espera que logo mais a gente possa ter ou até mesmo uma reconsideração dessa decisão considerando-se todo esse contexto e essa informação que é nova já que o próprio advogado não falou que já estava em andamento uma ação de reintegração desse mesmo imóvel dessa mesma matrícula em relação a essa parte do imóvel a essa área foi isso que a defensoria pública atuou até o momento a gente espera que essas duas ações criminais os TCOs que vão estar em andamento no Juizado Especial Criminal eles sejam provavelmente arquivados porque ali não se tem um esgulho processório a comunidade tanto de Sangrador quanto de Proatá elas têm o procedimento administrativo começado no INCRA tem o domínio daquele local e tem até mesmo segundo a Constituição Federal a propriedade desse território deles e é isso que eu tinha para falar que eu tinha que contribuir eu cumprimento a todos e muito obrigada pela oportunidade obrigada doutora Luciana estamos elaborando alguns requerimentos eu acho que vai ser muito importante juntar ao processo as notas taquigráficas dessa audiência que reforça algumas algumas denúncias envolvendo ou questionando a imparcialidade das forças de segurança pública nesse e vai ajudar talvez o coronel e o tenente a identificar quais são esses autores quem é responsável por isso e poder mudar o protocolo porque a gente sabe que existe protocolo para despejo protocolo para reintegração de posse o que eu sinto é que esses protocolos de direitos humanos não são discutidos antes de flagrar uma operação o que a gente acompanhou é que inclusive oficial de justiça chegando na comunidade a partir das 21 horas chama a polícia civil a polícia militar então são todos agentes com formação em direito constitucional e que não sei por que não conseguiu espelhar na sua prática o que está escrito na constituição o que está escrito nos protocolos mas a gente vai seguir aqui ouvindo a doutora Ana Cláudia não voltou vamos ouvir o doutor Francisco Ângelo Silva Assis promotor de justiça e coordenador do centro de apoio operacional da defesa de defesa de direitos humanos controle externo da atividade policial e apoio comunitário doutor Francisco boa tarde a todas a todos na pessoa das deputadas Leninha André de Jesus bem como na pessoa da Maria Emília por todo o esforço e a organização que conseguiu fazer nesse feriado de carnaval e também não menos importante aqui a nossa colega Gersi Luz colega de de januária cumprimento a todos e todos pedindo licença que é o nosso colega mais antigo colega Afonso inclusive mais balizado para as questões agrárias mas com atuação para e passo com centro de apoio de direitos humanos nós sabemos dessa realidade que vem se avolumando desde o ano passado muito bem aqui colocado pela Maria Emília o nosso grupo de defensores de direitos humanos e é importante a gente trazer esse diálogo para o parlamento para que ele tenha a partir dos casos concretos melhores encaminhamentos o coronel Godinho é um grande parceiro aqui em diálogo com o ministério público esse final de semana também foi assolado né por questões relativas a alguns órgãos de segurança trabalhos paralelos né mas já estamos com essa preocupação aqui no âmbito ministerial né de não só informar os nossos colegas colegas por exemplo do caso concreto como a colega Gersi Luz que é a promotora como órgão natural do ministério público para as questões de controle externo da atividade policial de direitos humanos né articulando com os colegas que elaboram junto ao juizado recebendo os reclamos da comunidade e da defensoria pública para que os colegas possam tomar suas decisões então estamos atentos aqui informando o nosso procurador-geral né o doutor Afonso conhece essa realidade de muitos anos de conflitos agrários e estávamos a conversar sobre a necessidade de reapresentarmos né preocupações antigas do ministério público né tendentes a evitar problemas mais complexos especialmente né a violência no campo né a grande preocupação com a integridade física das pessoas e igualmente para tanto para que os serviços de relevância pública possam funcionar com tempo né de atenção a quem solicita né seja por parte da polícia militar seja por parte da polícia civil né nós já temos diálogos aqui iniciados com o comando da polícia militar tanto com coronel Canuto tenente coronel Canuto coronel Godinho né para que possamos revisitar as diretrizes as normas que permitam que possam permitir uma melhor compreensão por parte dos órgãos de segurança da complexidade que envolve essas demandas demandas de natureza civil que são trazidas para um campo criminal muitas vezes de forma inapropriada sem a complexidade devida né ou talvez com preconceitos estruturais ou que subjetivamente direcionados isso deve ser objeto de apuração colega Gessi Lúcio vai poder talvez explicitar melhor já que assim tomou decisões em relação ao ocorrido no dia 5 né nós já percebemos que nos eventos subsequentes novamente com a comunidade croatar e depois com sangradouro nós tivemos já uma preocupação que já trazida ao órgão de segurança pública a polícia militar despertou atenção né não que não se tenha efetivamente não quero prejulgar que as ações da polícia militar mas a preocupação no sentido de entender a complexidade das questões entender o problema macro como um todo as omissões por parte do INCRA da União por falta de estrutura e poder perceber a melhor postura que os órgãos de segurança precisam tomar em ocupações como essas não diferente o problema é complexo eu parti desse ponto até porque as outras complexidades já foram trazidas aqui em relações a ações civis públicas que dizem respeito a propostas pelo Ministério Público Federal doutora Elina nos traz essa informação e nós já tínhamos essa informação inclusive colega Marcelo que é o colega Procurador da República em Montes Claros acompanha a situação do processo quanto a comunidade croatá a gente vem mantendo diálogos nesse sentido a complexidade também aqui trazida do problema histórico que envolve outras comunidades que sai se tudo faça parte de uma demanda só e uma matrícula só e uma grande frente com ações muitas vezes com situações de leitestendências que precisam ser apresentadas para o judiciário a nossa preocupação aqui com os nossos colegas de reforçar também não só a legislação civil posta que tem uma abertura muito maior do que a legislação criminal mas também trazer as questões internacionalmente postas as ADPFs vigentes as convenções estabelecidas por organismos internacionais para que essa atuação possa ser cada vez mais qualificada essas comunidades às vezes encontram nessas instituições ministério público defensoria e também na polícia militar o seu refúgio muitas vezes frente ao poder econômico e nesse caso não me parece ser diferente é importante trazer as questões para o crivo judicial se houver decisões em desconformidades com que se pensa existem os instrumentais próprios que eu vejo aí a doutora Ana Cláudia a doutora Irina durante esse último final de semana fazendo uso das vias apropriadas e nós já combinamos né coronel Godinho e imagino que o senhor vai voltar a falar né uma nova assentada para revisitar as diretrizes da polícia militar né com a sobriedade necessária para tanto né revisitar as normas as normas inclusive mais recentes como a DPF normas internacionais a preocupação de trazer essa complexidade também para o organismo de segurança pública as notícias eu estou aqui a copiar as notícias em relação a polícia civil por certa inação em relação aos registros de TCO eu peço a doutora Irina que me traga todos os casos concretos para que eu possa reportar os nossos colegas né e venho percebendo a preocupação dos promotores de januária tanto a doutora Gersi Luce que está aqui presente como o doutor Diego também em plantão agora nesse final de semana acompanhou toda a situação né nós aqui de centro de apoio né sempre à disposição em informar os colegas então o Ministério Público está atento para todas essas complexidades do caso eu acredito que os colegas vão poder complementar as minhas falas nós aqui do centro de apoio estamos inteiramente à disposição né em articulação com o gabinete da senhora né deputado André de Jesus recebendo aqui os reclamos ainda que em horários após o expediente né para que a gente possa fazer o melhor para uma comunidade já historicamente discriminada e uma comunidade que tem postulados constitucionais que requer do Estado brasileiro uma postura diferente então acredito que dessa dessa assentada a gente possa trazer alguns encaminhamentos eu já gostaria de propor essa essa esse esclarecimento aqui para a Assembleia para a Comissão de Direitos Humanos desse papel do Ministério Público junto à Polícia Militar interpretando as normas vigentes trazendo as normas atuais sobre cumprimentos de ordens judiciais trazendo a preocupação de da não intervenção sem a qualificação apropriada por quem quer que seja em um conflito já previamente entabulado já já colocado em vias judiciais com decisões das diversas conflitos de muitas vezes de muitos meses de alguns anos né para que cada uma dessas situações sejam interpretadas com a complexidade que o caso do coronel Canuto e daqui para frente vamos fazer com que o preceito internacional da não repetição prevaleça que possamos crescer né no sentido de que o serviço de relevância pública atendam a todos e não e não se prendam talvez a maior facilidade que o poderio econômico pode ter de acesso né porque temos órgãos vigilantes seja a comissão de direitos humanos seja a advocacia privada das instituições que prestam assistência seja a defensoria pública seja a vigilância por parte do Ministério Público e também levando as questões ao judiciário então a minha fala aqui é de ficar à disposição né espero que o Ministério Público seja através do Centro de Apoio seja através do Centro de Apoio de Conflitos Agrários dos colegas promotores colegas de esse luz possa estar também à altura dessas necessidades históricas dessas comunidades Obrigada doutor Francisco agora eu vou passar a fala para os a doutora Gersiluz de Brito Sales Costa promotora de justiça da comarca de Januária a senhora tem dez minutos para sua explanação boa tarde a todos cumprimento a todos os presentes na pessoa da deputada Andréia de Jesus agradecer pela promoção dessa audiência pública um assunto muito importante e relevante especialmente para as comunidades aqui de Januária a comarca que tem um número significativo de comunidades tradicionais sejam elas quilombolas vazanteiras pesqueiras aqui especificamente em relação a atuação no controle externo da polícia assim que ocorreram que ocorreu a intervenção policial na comunidade na comunidade de Coatá no início do mês de fevereiro dia 5 na fazenda Itapiraçaba o Ministério Público através dos caos em Belo Horizonte dos Centros Operacionais recebeu representação das comunidades e também da Defensoria Pública e de outros órgãos em razão dessa intervenção e nos dias seguintes também já recebi aqui como órgão de controle externo da atividade policial representação e informações sobre a atuação da polícia nesse evento especificamente em relação ao dia 5 de fevereiro quando a polícia militar esteve na fazenda Itapiraçaba aqui na zona rural de Januária na ocasião foi lavrado um boletim de ocorrência policial alguns representantes da comunidade se deslocaram até a delegacia de polícia foi lavrado um TCO nesse TCO que atua o colega doutor Diego aqui que vai se manifestar nos autos e também em relação ao controle externo instaurei aqui na promotoria de justiça um procedimento específico para apurar os fatos houve representação da assessoria pública como a doutora Luciana havia falado anteriormente e também recebi assim a representação do CAU Direitos Humanos do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos dentro desse procedimento especificamente em relação ao dia 5 eu requisitei da Corredoria Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para que apurasse esses fatos porque para que esclarecesse a legalidade da conduta dos policiais militares que estiveram ali sem uma ordem judicial que seria um pressuposto lógico para promover a desocupação e retirando esses moradores que se encontravam ali na área alta do território como os próprios os moradores informaram aqui estavam em uma área alta em uma área alta do território em razão das enchentes e que foram retirados daquele local sem ordem judicial e em razão disso a Polícia Militar já foi oficiada à Corredoria Geral em Belo Horizonte para que apurasse a conduta dos militares e ao mesmo tempo em que eu pedia a instauração de procedimento na Polícia Militar também solicitei aos promotores de justiça doutor Francisco coordenador do Calde Direitos Humanos para que acompanhasse de perto essa apuração para que ela seja rápida para que a gente possa ter uma resposta em relação a esse estado posteriormente nas demais intervenções como tive a oportunidade de acompanhar diretamente com os colegas de Belo Horizonte doutor Francisco a atuação da polícia em relação a sangradora na semana passada como o doutor Francisco falou verificou-se que não houve os fatos não se repetiram da mesma forma que em Proatá então até então o procedimento instaurado aqui no âmbito da promotoria do controle se refere aos fatos ocorridos no dia 5 de fevereiro e assim que tivermos uma resposta o doutor Francisco está acompanhando o dia 3 de Belo Horizonte para que a gente possa abrir a partir da verificação da investigação do que ocorreu da conta desses policiais para saber que postura adotar a partir dali agradeço pela oportunidade e desejo boa tarde a todos obrigada doutora Gersi Luce agora já passo a palavra para o doutor Afonso Henrique de Miranda doutor Afonso Henrique é procurador do Ministério Público do Estado de Minas Gerais bem uma boa tarde a todos saudações especiais aí a presidente dessa comissão a deputada Lininha e autora do requerimento para essa audiência pública registro que através de uma reunião dessa mesa de diálogos e aqui quero sempre registrar a importância dessa mesa de diálogos na resolução de conflitos na humanização dos conflitos no Estado de Minas Gerais e numa reunião dessa mesa eu pedi que saísse como requerimento como uma providência da mesa de diálogos que se fosse realizada então essa audiência que estamos participando então agradecer a todos que efetivamente participaram dessa empreitada dessa para essa audiência pública eu quero dizer que que há 21 anos atrás a gente o primeiro Ministério Público do Brasil criou uma promotoria de conflitos agrários e criou um centro de apoio operacional de conflitos agrários e aqui estou como coordenador desses centros de conflitos agrários desde a criação desde 2001 estive numa comissão nacional de combate à violência no campo trabalhando toda essa questão da violência como um todo no Brasil e inclusive trabalhei num manual de atuação funcional desculpa num manual de atuação da polícia militar quando em cumprimento de ordens judiciais a nossa experiência não é pequena e também tivemos a oportunidade de escrever um artigo a intervenção policial em questões processórias muito bem hoje estamos aqui e agora aqui juntamente com esse grande colega que é o Francisco Anjo no Cal Direitos Humanos e aqui também pelo fato ocorrendo com a Marcos de Januária com a minha colega Gersi Luz o Ministério Público está atento a essa situação está adotando providências agora sobretudo essa questão tem que ser entendida discutida para que as instituições possam estar assim mais aprimoradas para tratar dessas questões são complexas todos nós sabemos no Brasil da complexidade que essa questão no campo o problema registral o problema fundiário o que existe no Brasil são em poucos países que a gente tem esse quadro caótico se fala por que existem movimentos de luta pela terra é porque esse país não fez reforma agrária nenhum governo fez por isso que nós temos movimentos que se buscam essa a resolução da situação e mais no caso presente a gente vai detectar ainda mais complexidades que ao final a gente propõe olha a polícia militar não é retirar de vocês da honrosa polícia militar atribuições muito pelo contrário é preservá-lo de ações preceptadas e ações que certamente não vão levar a resolução do conflito e muitas vezes ela até eleva o grau de conflito de cada um desses eventos qual é a situação que nós temos aqui num caso completo nós temos basicamente três processos vamos dizer assim nessa área envolvendo as três comunidades croatá gameleira sangradouro grande pessoal a croatá está na justiça federal a gameleira está na vara agrária estadual e esse último processo que está com ordem para ser cumprido aí está na comarca de januário vejam só o problema que a gente já parte dele esse de comarca de januário não estou aqui para questionar a precisão da ordem judicial estou falando apenas em teste para se entender a complexidade disso isso já está sobre a égide do tribunal de justiça através de agravo instrumento me parece que também a advogada Irina já entrou com uma reclamação no supremo tribunal federal mas vejam bem três esferas judiciárias diferentes para uma situação que acaba sendo a mesma com o mesmo autor envolvendo quilombolas envolvendo vejam bem terras federais eu aqui posso afirmar que são terras federais porque a constituição é que diz da mesma forma que eu tenho a minha autoridade determinada pela constituição federal essas terras que margem no rio federal são terras federais e ponto não há a hora ainda está o limite onde está aquela chamada linha média das marés ordinárias onde isso se encontra por omissão da união federal durante anos não se fez a marcação mas evidentemente nós temos pelo menos uma linha uma linha que possa conduzir a uma razoabilidade em saber onde estão essas terras federais então nós temos quilombolas terras federais falta de delimitação de áreas nós temos processos e andamentos aí o que que acontece no dia cinco pessoas saem e evidentemente tem que se retirar daquela enchente do São Francisco isso é uma coisa natural normal saem dali ocupam uma área mais acima a polícia militar intervém praticamente faz uma retirada com criminalização de pessoas que não tinham dolo de prática de engulho pelo menos desse meu entendimento que era aqui viu Gersiluz deixar bem claro que se coloca isso para o colega né que não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre o trabalho dele se evidentemente o colega entender que é causa de arquivamento arquivo se entender que é causa de prosseguimento para uma para a persecução penal que vá esse é um entendimento que nós temos assim há muitos anos esse entendimento nosso nos levou a participar da feitura de diretriz na polícia militar de Minas Gerais elaborar um manual nacional nacional de atuação das polícias militares levou a lecionar ou participar de cursos para a formação de oficiais no Brasil todo nessa área então nós temos aqui com absoluta convicção a certeza de que estamos falando em cima de bases técnicas de pensamentos técnicos de atuação técnica de forma doutor Francisco a gente tem conversado muito meu grande colega do GMP é preciso que as instituições conversem sobre essa questão e elas busquem o conhecimento que é adquirido ao longo desses anos há 21 anos trabalhando com isso e efetivamente com isso e digo mais que levou a ideia e sem nenhuma força modéstia de criação de uma promotoria agrária no Brasil que foi a primeira foi justamente essa questão da intervenção policial quando a polícia chega ao local ela acaba fazendo um julgamento de quem tem a posse ou não tem e de quem está esbulhando e não está está sendo esbulhado ela retira do poder judiciário retira do ministério público agrário especializado a apreciação de que aquela que aquela que aquela lide que ali vai 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 aquela aquela lide que vai ser judicializada e ela tem o nome mesmo de lide a apreciação do próprio poder judiciário então se a polícia tirou de lá veja bem no caso do Proatá não havia ordem para retirar do processo e andamento a polícia vai e tira as pessoas vão para estrada né de maneira que pessoal a minha intenção quando propus a realização dessa audiência pública era que nós pontuássemos a doação da polícia militar nos conflitos coletivos urbanos e rurais nesses conflitos pela posse não vem aqui com certidão de propriedade imobiliária que o próprio código de processo civil veda a colocação de discussão de propriedade na própria questão judicializada vejam numa questão judicializada não é o domínio quem vai dizer quem tem a posse não até porque o domínio pelo menos da margem do Rio de São Francisco é por constituição pela constituição da união não é de seu voto ainda de ninguém que esteja ali isso é uma determinação constitucional mas a polícia então chega no local detecta uma propriedade ou pelo menos um documento que aparenta propriedade e a partir dali toma as suas decisões isso é que a gente precisa concentrar o nosso esforço doutor Francisco coronel Godinho todos que estão aqui que estamos aqui para que nós façamos uma uma construção no sentido da humanização no cumprimento de ordens judiciais nós sabemos onde estão os bandidos desse Brasil se não presos processados ou ainda nenhum nenhum esses são essas pessoas que estão aí estão lutando por dignidade e por isso que eles não têm o chamado dolo por isso que eles não têm o dolo específico tipo esse crime de esgolho existe um dolo específico para a configuração dele então quando você luta por dignidade você não pode ao mesmo tempo estar lutando por direitos fundamentais constitucionais e ao mesmo tempo praticando crime não é possível esse conserto de normas essa necessária adequação interpretativa não pode ela não tem condições de ser exercida no momento de uma atuação da polícia militar de maneira que de maneira que chegou aquele local do conflito lavra a ocorrência a pessoa vai ingressar com uma ação que vai ser submetida através ao poder judiciário a sua pretensão e dali sim a partir dali ainda tem normas a serem cumpridas o estado de Minas Gerais tem normas inclusive no que tange a necessária comunicação da ordem judicial à mesa de diálogo isso é uma norma de Minas Gerais ela precisa ser seguida e é essa avaliação dessa normativa que o doutor Chico se propõe e que nós devemos tirar aqui tirar aqui desse nosso trabalho desse trabalho uma equipe doutor Francisco que a gente possa junto com a polícia militar e também com a polícia civil destinatária dos chamados CCOS para que a gente possa fazer a construção a construção de uma atuação extremamente especializada essa atuação em conflitos coletivos ela requer uma extrema especialização por anos por anos por vários anos e em vários momentos trabalhei na especialização desses policiais porque a questão é complexa até para nós que já estamos há muito tempo nessa estrada e vendo que poderíamos estar retroagindo ao tempo e adotando posturas lá atrás que nós questionávamos e que transformamos isso em orientações em normas é que a gente buscou esse momento aqui para a realização dessa audiência termino dizendo um conflito com um autor que envolve algumas comunidades mas de um mesmo quilombo de uma mesma área do imóvel muito grande está sendo tratado em três esferas judiciárias diferentes só por aí a gente vê a gravidade que é precisamos sobretudo olhar o que está acontecendo no mundo agora essa questão dos refugiados lá da Ucrânia saber que essas pessoas pobres do campo são refugiados aqui dentro eles são desterrados aqui dentro do nosso país há anos essas pessoas não têm para onde ir conversava uma vez com o Centerno do Rio Grande do Sul doutor Afonso a gente está dentro de uma fazenda vem uma ordem de senhor e manda a gente sair a gente não tem para onde ir vão para a beira das estradas aí o DENIT ou o Departamento Estadual das Estradas entra com a ação manda tirar as rodovias falou doutor Afonso nós vamos virar arubu nós ficaremos voando não podemos ficar presos a algum lugar sabemos que os direitos fundamentais ele tem na dignidade da pessoa humana o seu ponto de partida o ponto de partida é dignidade mas não há dignidade ser um fator de fixação espacial do indivíduo num planeta desse tamanho num estado desse tamanho não é possível que nós encontremos um pedacinho de chão para que essas pessoas possam exercer o princípio da dignidade que é orientador de todo o sistema constitucional brasileiro portanto é isso passei um pouco do momento de fala aqui mas eu acho que a construção é isso e deputada Andréa Jesus precisamos reusar de uma outra audiência em que a gente vai discutir quem deve fazer e o que fazer nessas áreas a gente luta quando eu conversava com ela minha colega do MP precisa se resolver essa questão precisamos muito bem para que isso seja feito o estado de Minas Gerais a União precisam concentrar esforço dentro daquilo que a gente chama de pacto federativo soluções tem que ser apresentadas até para que os problemas não cheguem na mão da polícia que mesmo especializada aprimorada não vai ter condições de resolver então uma boa tarde muito obrigado pela oportunidade obrigada doutor Afonso quero aqui já reafirmar nosso compromisso aqui na Comissão de Direitos Humanos esse requerimento de audiência pública de iniciativa minha e da deputada Leninha é fruto desse desespero que nós já encontramos quem acompanha diariamente esse território sabe o quanto a gente já acionou vários órgãos e esse debate sobre as terras devolutas do estado de Minas Gerais e porque é que nesses últimos 20 anos não houve nenhuma demarcação de terra quilombola no estado de Minas Gerais sendo que muitas terras são sim do governo do estado será discutida aqui na casa no Assembleia Fiscaliza Mais em que a gente fará uma lupa para entender como que está a reforma agrária no estado de Minas Gerais onde estão as terras devolutas o papel da segurança pública que é sempre algoz de comunidades tradicionais tem muita dificuldade de compreender esses sujeitos históricos como sujeitos de direito e cidadão então já deixo aqui o convite para o doutor Afonso e os demais parceiros nessa luta pelo acesso à terra e dignidade na vida do povo preto do povo quilombola do povo indígena que nós vamos discutir sim na Assembleia Fiscaliza e colocar uma lupa nas políticas do estado para a gente saber por que é que não há demarcação de terra por que é que isso não avança por que é que não chegam os títulos porque é que o INCRA não veio para essa audiência sendo que ele é o principal ele tem sido omisso nesses conflitos e responsável diretamente pela vida dessas pessoas ameaçadas é inadmissível isso a gente segue aqui vou passar agora pergunta deputada Lenin ela pediu a palavra acho que ela quer apresentar um vídeo senhora pode dizer senhora vossa excelência quer passar o vídeo agora houve o estado depois da fala do estado eu creio obrigada presidente eu creio que pode ser depois da fala do estado eu tinha me inscrito somente para durante a fala do coronel eu estive lá na comunidade para eu poder entrar eu tive que ser escoltada pela polícia para entrar ao local onde as famílias dos sangradores estavam no sábado no sábado à tarde eu fiquei esperando muito tempo até a avaliação da polícia chegar para eu poder entrar eu estou falando do clima tenso que a gente está vivendo lá essa questão das milícias armadas o chefe da segurança o militar de reserva armado também desrespeitando completamente o nosso papel enquanto vice-presidenta dessa comissão enquanto defensor dos direitos humanos então eu penso que a gente e de fato é esse sentimento coronel Gordinho quando a polícia chega se eu acho que se tivesse algum diálogo com a comunidade está lá servindo o que fazendo o que mas a sensação que a comunidade tem é de que está lá para dar serviço realmente para o fazendeiro enfim esse pedido do vídeo foi a comunidade que eu fiz aqui em januária para só mostrar algumas imagens da comunidade que está debaixo da água mas pode ser depois da fala do estado então eu passo agora a palavra ao doutor o senhor Duílio espera aqui Duílio Silva Campos subsecretário da subsecretaria de direitos humanos da secretaria de estado e desenvolvimento social representando a senhora Elizabeth Juca de Melo Jacomete secretária da secretaria de estado e desenvolvimento social a palavra está com o senhor 10 minutos boa tarde deputada presidenta dessa comissão Andréa Jesus quem eu cumprimento os demais parlamentares dessa casa legislativa cumprimentando também a vice-presidenta da comissão deputada Leninha cumprimento aqui membros do ministério público da defensoria colegas colegas aqui do governo do estado de Minas Gerais e a comunidade as comunidades aqui quilombolas presentes nesta audiência quero destacar aqui que a secretaria de estado desenvolvimento social vem sendo partícipe desse movimento desde que foi acionada oficialmente tomou conhecimento e vem atuando ativamente por meio da mesa de diálogos e negociações e por meio do programa de proteção aos direitos defensores de direitos humanos então a mesa ela é um importante instrumento de diálogo com a sociedade para o enfrentamento de situações de crise como essa no âmbito de suas competências sem se distanciar do respeito à promoção e proteção dos direitos humanos e do respeito também à propriedade mas acima de tudo garantindo de forma que se cumpra a legalidade das ações e aqui a gente trata nós estamos falando dos conflitos que estão envolvendo as comunidades quilombolas de Croataga Meleiras Sangradouro e especificamente do caso em discussão no último dia 26 de fevereiro na sexta-feira de carnaval quando a situação aliás na sexta-feira dia 25 depois já na sexta-feira dia 26 então desde que fomos acionados já na sexta-feira a CEDESI procurou atuar articulando com os demais órgãos envolvidos numa pronta resposta à situação emergencial que se apresentava lá na comunidade no dia 26 foi então criado pela mesa de diálogos um comitê de crise para acompanhamento e articulação de ações integradas visando atuação conjunta de diferentes órgãos e as instituições envolvidas no caso o comitê contou com a participação de membros da defensoria pública do ministério público da polícia militar da própria CEDESI da mesa de diálogos e do programa de proteção aos defensores de direitos humanos aqui eu quero destacar a resposta imediata que tivemos do comandante da polícia militar coronel Godinho quando se colocou uma situação em que havia necessidade de um pronto e imediato contato com a polícia militar então nós tivemos uma resposta muito pronta a secretária Elisabeth Juca também se envolveu diretamente no caso buscando respostas imediatas para que nenhuma situação de conflito ou violência se instalasse no local então a CEDESI vem buscando ter permanente pronta atuação e das respostas que lhe competem por meio tanto da mesa de diálogos quanto do programa de proteção os relatos aqui ditos são sérios são graves a situação conforme longa explanação que tivemos de todos aqui demonstra-se complexa e delicada mas o que requer ainda mais a nossa atuação e o nosso olhar atento para que não haja não sejam cometidas ali mais nenhum tipo de ilegalidade ou de abuso e também para que haja respeito a história a família e a tradicionalidade desse povo é uma situação delicada a gente entende mas os empenhos que temos empreendidos no âmbito da nossa competência demonstram também a preocupação que a gente vem tendo com o caso e a seriedade que a gente vem enfrentando essa situação então eu aqui estou falando pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social não posso responder pelas demais pastas do Estado que não me competem nesse momento mas quero dizer que o que depender aqui da Subsecretaria de Direitos Humanos e da CEDES nós empreenderemos todos os esforços necessários aqui internamente com o governo ou externamente na articulação com outros atores e órgãos para que tenhamos um desfecho positivo dessa situação então enquanto membro aqui do Estado e da representante da CEDES eu quero colocar essa pasta à inteira disposição como já está desde o início para o acompanhamento até o deslinde dessa situação eu agradeço pela oportunidade pelo convite Presidenta e mais uma vez aqui reconhecendo o seu trabalho nessa comissão e a preocupação sempre atenta e presente dessa Comissão de Direitos Humanos que atua conosco nesses casos de grande repercussão e que há um clamor grande da sociedade para que a garantia e a promoção dos direitos humanos esteja acima de tudo então agradecendo mais uma vez fico aqui à disposição obrigada subsecretário que também quero agradecer a secretária Elisabeth que sexta-feira quase às 22 horas atendeu a gente tem inserido os debates na mesa de diálogo nós precisamos reforçar essa mesa de diálogo para ela avançar no que é mais importante que é discutir a reforma agrária discutir identificar as terras devolutas poder de fato identificar esses conflitos que estão hoje divididos entre o judiciário estadual e federal nós estamos discutindo terra devolutas então é um outro patamar que o estado vai participar desses conflitos e no mais acho que é importante a secretaria de desenvolvimento criar um protocolo de acolhimento das famílias porque a participação nos despejos nas reintegrações de posse ainda não apresenta alternativa para as famílias é o que o doutor Afonso trouxe ela fica no meio da estrada sai de uma área e vai para uma outra área e o conflito continua o estado precisa avançar no sentido de acolher principalmente porque esses conflitos só existem porque o estado esteve ausente desse enfrentamento discutir terra discutir propriedade discutir posse discutir comunidades tradicionais discutir patrimônio no estado de Minas Gerais infelizmente há uma ausência do estado nos últimos 20 anos em discutir de fato a entrega dessas terras reconhecer que as terras tem dono sim tem pessoas que estão lá centenariamente discutindo e protegendo terras tradicionais essa ausência precisa ser superada com política pública e no que tange as enchentes também subsecretário a situação das famílias do Sivira das enchentes do aumento do volume de chuva continua circulando no estado cada município tomando decisões isoladas isso quando tem condições então nós precisamos também de um plano de enfrentamento de acolhimento de tratamento para essas crises climáticas que tem só se ampliado não dá mais agir sempre na urgência nós precisamos prevenir e a melhor forma de prevenir conflito fundiário é de fato fazer um esforço de titular as terras quilombolas que estão dentro de terras do estado o estado tem isso mapeado nós precisamos avançar nesse debate não tem que ser debate na solução que parece estar nítida mas vai sendo empurrada e a gente termina a nossa audiência aqui a Leninha pediu para passar um vídeo é esse momento alguém mais quer fazer uso da palavra nós temos alguns requerimentos que a gente está elaborando a gente não conseguiu elaborar todos para aprovação nessa durante a audiência mas tem alguns requerimentos que a gente mais antigos aqui que nós vamos aprovar a doutora Cláudia voltou a Ana Cláudia voltou nós vamos aprovar então eu peço os parlamentares que puderem permanecer garantir o coro mas agora eu passo a palavra à doutora Ana Cláudia que vai trazer suas considerações para essa audiência doutora Ana Cláudia dez minutos boa tarde a todas a todos cumprimento a mesa na pessoa como presidente da comissão deputada Andréa de Jesus agradeço muito o convite eu não tive oportunidade de ver estou com várias agendas aqui juntas mas de acompanhar a todo momento mas é muito importante deputada o legislativo acompanhar esse caso que conforme já deve ter sido dito é algo que antes de mais nada chega numa situação dessa exatamente porque a gente tem o Estado se omitindo no trabalho que tem que ser feito a favor da segurança territorial dessas comunidades quilombolas então desde o início é importante compreender como que essas três comunidades elas estão é uma área contígua elas estão ali num território há muitos anos e já foram objeto aquela área já foi objeto de conflito quando essa empresa que faliu a Atrium estava lá tanto que o processo da Justiça Federal a demandante é a Atrium então é importante a gente entender que é um contexto de tantos anos que a gente não pode levar para esse lugar em que um fazendeiro que adquiriu inclusive essa terra agora recentemente num leilão chega com um título de propriedade e simplesmente da noite para o dia quer tomar posse de tudo causa todo esse problema que nós todas as instituições aqui atuando nós todos aí em relação a questão de Sangradouro Grande ficamos aí durante o feriado todo em alerta por uma possibilidade inclusive de acontecer violação ali danos a essa comunidade e isso é realmente algo que a gente precisa não só no dia da audiência de hoje mas daqui para frente encontrar soluções para que o Estado não atue dessa forma totalmente esquizofrênica várias instituições reunidas tentando proteger essas pessoas porque a lei diz que elas têm que ser protegidas os direitos são constitucionais nesse caso inclusive com a DPF 742 determinando que não será feito reintegração de postos de comunidade quilombola durante a pandemia não tem nem prazo 31 de março durante a pandemia a pandemia não acabou e a gente tem que enfrentar uma ordem judicial conquistada com base em fatos totalmente inverídicos né mas por quê porque ainda não temos essa segurança territorial porque as comunidades negras e pobres como o nosso patrimônio cultural as comunidades quilombolas são desvalorizadas né no nosso estado brasileiro de uma forma geral e aí a gente tem o estado atuando para proteger em conjunto com o estado ali né porque foi expedida uma ordem judicial aí aciona-se as polícias e faz toda uma movimentação um gasto de dinheiro público absurdo né para desproteger então assim a gente precisa encontrar mecanismos sabe que nos dê segurança também sensatez né prudência nessas atuações quando envolver litígios coletivos né a simples presença do programa de proteção defensores direitos humanos né a favor daquelas comunidades quilombolas como eu disse são elas a gente nomeia elas se autonomeiam como sangrador o grande croatá e gameleira mas são comunidades que convivem ali no mesmo território próximo à beira do rio São Francisco tem especificidades comuns elas não se consideram né fora do mesmo parâmetro de vida de modo de criar fazer e viver então na hora que você vulnerabiliza né uma comunidade você vulnerabiliza todas né então a gente precisa encontrar esses mecanismos realmente que o Estado comece a repensar a sua atuação de uma forma evitar esse tipo de conflito é por isso que a mesa de diálogo foi criada né para que situações como essa antes que elas cheguem ao limite né de cumprimento de ordem de reintegração de posse conquistados dessa forma né ao bel prazer de quem unilateralmente lança determinadas situações num papel e mesmo que os recursos né já já tenham sido demandados o Estado não pode receber essas ordens de reintegração de posse da forma que recebe determinando que a polícia militar com uso da força com dinheiro público vá fazer alguma atuação é que depois vai ter que ser revista refeita né no Paraná agora mesmo depois da DPF 742 fizeram isso a prefeitura foi lá derrubou a casa dos quilombolas retirou ele do território e agora recentemente o ministro Fachin determinou o que vamos indenizar os quilombolas vamos voltar com esse pessoal para dentro da área uma loucura ficar agindo assim uma loucura né então a gente tem aí regras que elas precisam ser colocadas né o estado constitucional tá aí a constituição ela tá aí pra ser respeitada e ela nenhum servidor ou mesmo a ideia de que um juiz semideus pode ter uma análise diante de uma análise apressada no caso desse juiz lá de januário com certeza absoluta não foi levado a ele tudo aquilo que realmente era o caso eu tenho certeza absoluta disso eu protocolei de uma peça colocando exatamente isso eu tenho certeza que o que foi levado pra ele né não foi a verdade dos fatos então mesmo diante de ordens judiciais válidas né até pra preservar o próprio judiciário esse tipo de operação ela tem que ter o tempo suficiente pra que esses casos sejam revistos quando situações dessa natureza realmente estiverem acontecendo não é vantagem pra ninguém pra ninguém que a polícia que o judiciário até né tenha esse tipo de ordem cumprida pra depois desfazer tudo e gastar dinheiro público dinheiro que tá faltando o dinheiro não tá faltando pra dar segurança territorial pra essas comunidades e nós estamos gastando dinheiro aí pra ficar fazendo esse mal feito né então eu acho que esse é o tipo tenho certeza que todo mundo aqui já colocou a situação do jeito que é né já foi compreendida a importância de proteger a segurança territorial dessas comunidades tradicionais dessas comunidades quilombolas de januária e eu apenas gostaria de deixar esse registro sabe que a gente encontre mecanismos formas efetivas de evitar cumprimentos assodados de ordem de reintegração de posse especialmente porque está em vigor o decreto que obriga a comunicação da mesa de diálogo desde a sua criação em 2015 eu participo quase toda semana de reuniões da mesa de diálogo nós estamos aí tentando atuar exatamente pra evitar casos dessa natureza isso não pode ser desrespeitado sabe a gente não pode ter ordem de reintegração de posse cumpridas de no final de semana né depois das 18 horas que a lei não permite e nem com prazo de 5 dias 24 horas 48 é preciso fazer uma leitura do caso entender exatamente o conflito deixar que o estado e as instituições participem e realmente enfrentem a coisa do jeito que tem que ser né levando se for o caso para o juiz para o judiciário a verdade dos fatos para que aquilo não chegue a acontecer de uma forma que quase aconteceu nesse caso e seria realmente abusiva né em descumprimento a ADPF 742 né e em descumprimento a várias situações que já estão aí há muitos anos no judiciário e hoje o Ministério Público Federal nesse caso de todas as três comunidades ajuizou já a ação civil pública para demarcação da área de Limeu ali nós vamos saber o que é realmente da União naquela região e já né tendo o relatório técnico demonstrado que essas comunidades elas estão no território da União porque vivem à beira do Rio São Francisco dando segurança territorial para a comunidade porque se é patrimônio público né a solução não é aquela via decreto 4887 de desapropriação uma vez que é o patrimônio público mas a afetação para aquilo para a comunidade quilombola ela é quase que da natureza do óbvio porque patrimônio cultural é interesse público então o imóvel está afetado para a comunidade quilombola o sujeito pode ir lá pegar comprar fazer o que ele quiser ainda mais no caso desse litígio né que essa pessoa sabia que ali existiam comunidades quilombolas ele não pode aparecer com título e falar olha esse papel aqui vale mais que o nosso patrimônio cultural brasileiro eu é que sou dona e sai todo mundo daqui que eu quero ficar isso não pode acontecer né então e porque não é assim nós temos constituição e nós temos aí o interesse que tem que ser de todos o interesse privado não pode ficar acima do interesse público e nós todos sabemos disso então efetivamente são essas circunstâncias né eu agradeço muito a oportunidade inclusive de de ter uma fala aqui né gostaria de cumprimentar principalmente aqueles da comunidade que ainda estão aí e dizer que nós estamos aqui à disposição conto aí com a com a defensora é brava também né é brava mas ela é brava e a guerreira Luciana de Januária que ficou acompanhando com a gente durante todo o tempo aí tentando evitar mais danos para essas comunidades tradicionais quilombolas e tradicionais de Januária e muito obrigada obrigada doutora Ana Cláudia complementa bastante o que a gente está discutindo aqui é nós vamos ver o vídeo da é enviado pela deputada Leninha vice-presidenta dessa comissão é o coronel o Gordinho ainda está com a gente o Gordinho enquanto é assim então eu queria ao fechar a audiência talvez deixar um pedido né diante de tudo que a gente ouviu aqui por se tratar de comunidade quilombola que ainda precisa é ser discutido nos autos do processo né agora o processo é um tema federal não dá mais para ficar não tem competência o judiciário mineiro discutir para qualquer decisão para reintegração de posse despejo nós precisamos ouvir talvez o do coronel se a gente consegue sentar para pensar um protocolo de direitos humanos um protocolo que seja orientado pelos direitos humanos para a gente voltar a pensar ou se houver reintegração de posse que a gente tenha um prazo para estabelecer esse protocolo acho que é muito importante a gente ouvir aqui da polícia militar que está envolvida diretamente nessa reintegração que a gente tem esse prazo para pensar nesses protocolos essas ações como é que a gente passou todo o feriado de carnaval presenciando acompanhando não está sob a ótica de direitos humanos e nem sequer do ponto de vista constitucional nós precisamos sair dessa audiência com esse compromisso coletivo eu sei que os outros atores que estão aqui farão esse esforço de garantir dignidade para quem está ali e nós contamos também com o apoio operacional da polícia militar com esse compromisso também de a gente pensar um protocolo de garantia de direitos humanos inclusive que demonstre se essas famílias tiverem que ser retiradas se elas não podem voltar para a área que está nesse momento alagada para onde irão essas respostas ainda não apareceram e aí quando a operação policial é construída sem observar esse protocolo mínimo para onde irão é no mínimo ilegal nós apresentamos várias falas aqui demonstrar que tem protocolo tem decreto tem orientação tem manual é isso aí eu deixo o microfone aberto para o coronel Godinho se ele quiser manifestar enquanto a gente prepara o vídeo aqui da deputada Leninha deputado a gente recebe a solicitação da senhora todas as nossas diretrizes e protocolos eles são embasados pelas normas inclusive normas internacionais de direitos humanos toda vez que existe uma reintegração de postos a gente tem 30 dias para fazer o planejamento e depois mais 30 dias para que possa ser cumprido essa reintegração de postos contudo neste caso a gente recebeu uma uma ordem judicial de um juiz determinando que se fizesse em 5 dias como eu disse senhora a polícia militar ela não questiona decisão judicial então se o juiz determinou que tiver que tínhamos que cumprir em 5 dias né a polícia militar ela não tem como contra argumentar uma ordem judicial né deferida pelo pelo juiz então quando não tem essa excepcionalidade igual aconteceu nesse caso de determinar um prazo de 5 dias nós fazemos todo o nosso trabalho inclusive com a mesa de negociação com 30 dias antes do planejamento e mais 30 dias pós planejamento ou seja um ato temporal de 2 meses para que tenhamos né com todas as pessoas envolvidas condições de conversar de parlamentar de assessorar e de ajudar em cada lead tá bom mas pode contar com a polícia militar o que a gente puder fazer para auxiliar para contribuir para fazer justiça né a polícia militar ela está inteira à disposição para inclusive mudar procedimentos caso realmente realmente entender entendamos que realmente existe uma nova metodologia melhor do que a gente tem aplicado a gente está aberto a participar dessa construção junto com o MP né que exerce a fiscalização da atividade policial e nós não temos nenhuma dificuldade de mudar procedimentos caso seja um procedimento mais acertado mais atual e que possa realmente equacionar e melhorar as decisões tá pode contar com a gente estamos à inteira disposição não temos nenhuma dificuldade em mudar nossos procedimentos tá mas volto a relembrar inclusive com diversas autoridades aqui é que defendem o direito né defendem a norma escrita uma uma decisão judicial eu não tenho como né refutar e não cumprir uma ordem de um juiz tá bom obrigado então o senhor tá dizendo que tem condições nesse momento de cumprir a ordem judicial cumprindo todo o protocolo que tá previsto inclusive em situações como essa de calamidade né calamidade pela chuva e calamidade pela pandemia é o que o Ministério Público e o controle externo da Polícia Militar vai acompanhar né obrigada vamos ver o vídeo tenho o 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 Amém. Tem outro vídeo, né? Deputada Leninha, a equipe da Casa está informando que o outro vídeo veio no formato que não é possível passar, executar ele ali agora. Mas, enquanto... Eu acho que a gente não consegue... Estão tentando ali, mas nós vamos prosseguir aqui. E, como eu disse, alguns requerimentos dessa audiência serão aprovados na próxima reunião. A gente está formulando, tem requerimentos meus, também requerimentos da deputada Leninha. Também tem que chegar no entendimento do melhor formato. Mas reforço aqui que as águas do São Francisco estão levando o nosso povo quilombola de volta para a sua terra. É a força das águas de Oxum que estão devolvendo ao nosso povo aquilo que é deles. Aquilo que o Estado negou até o momento. As forças das águas têm feito o trabalho de retomada das terras. É isso que será a minha orientação para continuar acompanhando os povos tradicionais e os povos quilombolas. Agradeço a participação de todos e todas. Peço aos parlamentares para a gente continuar, que nós vamos aprovar alguns requerimentos que são de reuniões passadas da Comissão de Direitos Humanos. Agradeço a todos. Quem quiser acompanhar, mas é aprovação de requerimento. Coloco à disposição aqui, se alguém quiser fazer alguma fala de fechamento. Vi aqui que a deputada Leninha já pediu a fala, e eu passo a fala para a deputada Leninha. Queria agradecer a deputada Andréa Jesus, eu como co-presidenta dessa comissão, mas agradecer as comunidades, as lideranças estão aqui em Januária, acompanhando no telão essa audiência que é tão importante. A ideia é essa da voz para as lideranças. Eu queria só duas questões aí. O coronel Gordinho também falou de 13 pessoas. Lembrando que num processo como esse tem os animais. Vocês viram pela imagem, os povos, as galinhas, as vaquinhas. Eles também têm que achar território. A água não sobe só tirando as pessoas, mas tem que tirar os bichos também. Então, ali também é uma intensa movimentação. Eu tive em Maria da Cruz uma reunião de pescadores, e tinha famílias inteiras lá falando que saiu lá do território deles, foram para Maria da Cruz pagar aluguel sem poder, porque a água chegou também na casa deles. Então, nós estamos falando de uma realidade que precisa realmente ser repensada. E para completar, vale dizer que o cumprimento da obra judicial, ela começa com o planejamento. Então, não haverá esse cumprimento se começar dentro dos cinco dias. Como disse a doutora Ana Cláudia, no agravo, ela está solicitando uma reconsideração do juiz. Foi isso que eu fiz também hoje, pedindo o juiz para reconsiderar, inclusive aguardar o agravo, ou ouvir as partes também. Não ouvir só uma parte da história, mas também a gente ter o cuidado de ouvir as comunidades tradicionais aqui da região. Então, eu encerro essa audiência agradecendo imensamente. Eu sei que eu e a deputada André, como mulheres negras também do parlamento, nós temos essa complicidade da ancestralidade que nos une, mas acima de tudo o nosso compromisso com a defesa dos direitos humanos, estabelecendo o diálogo, a concentração política, enfim. Eu estou dizendo isso também, porque foram várias ações, né? Tanto a comissão com a deputada Andréia, o Ministério Público, a Defessoria. Nosso mandato que está bem para cá no sábado passado, estamos no território tentando ver se a gente constrói diálogos aí, e a gente constrói condições para o nosso povo continuar produzindo no entanto. E é nisso que a gente acredita, né? Mais audiências públicas, mais momentos como este para a gente, de fato, como disse o doutor Afonso Henrique, que a gente possa ir tendo a ousadia, a coragem de fazer mudanças que o nosso Estado merece, precisa, para a gente não arrolar tantos anos com muitos conflitos, não só do Norte de Minas, mas também de todo o Estado de Minas Gerais. A todos um grande abraço, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, deputada Leninha. Agradeço aqui os presentes. Peço aos deputados que continuem aqui com a gente e suspende os trabalhos por cinco minutos. Obrigada a todo mundo que participou. ...da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Antes de iniciar o processo de votação, em dáguas parlamentares, se podemos efetuar a votação em bloco. Caso alguém se oponha à votação em bloco, favor manifestar-se. Aprovada a votação em bloco dos requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos da deputada... ...de vários autores. Deputado doutor Jean, Elismar Prado, Marquinhos Lemos, professor Cleito, deputado Ulisses Gomes. Deputada Leninha, deputada Ana Paula, deputado André Quintão, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Betão, Celinho Citrossel e Cristiano da Silveira. Seja formulada a manifestação de apoio à vereadora Carina Rosa de Oliveira Santos, do município do Serro, pela sua luta em defesa dos direitos e garantias individuais e coletivas das comunidades atingidas pela mineração. Coincidentemente, no auge da luta, conta a implantação de projetos de mineração no município do Serro. Ela recebe a notícia de uma condenação de justiça baseada em suposições sobre o controle de jornada de trabalho enquanto servidora pública municipal. Além de vereadora no exercício do mandato, Carina Rosa, dentista e reconhecida pela atuação no município do Serro. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Carina na Rua Fernando Vasconcelos, Centro Serro. Requerimento do deputado André, deputada Beatriz e deputado Betão. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o pedido de informação consubstanciada no envio da relação de licenças, autorgas e autorizações de intervenção ambiental para mineração após a data do dia 25 de janeiro de 2019, com dados referentes entre outros, a empresa, a atividade, a data, o local, o responsável. Também de autoria, deputada Beatriz e deputada Andréia, seja realizada a visita às comunidades ribeirinhas e ilheiras no município de Governador Valadares para averiguar a violação de direitos humanos dessa população atingidas por rejeição de minério e pela contaminação do Rio Doce. Também de minha autoria e de deputada Beatriz, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a pedido de informação sobre o monitoramento e a qualidade da água da bacia hidrográfica do Rio Doce. Também de nossa autoria, seja realizada audiência pública para debater os comprefeitos do município da bacia do Rio Doce e do Rio Paraupeba os impactos da atividade minerária e das chuvas de janeiro de 2022, bem como as medidas de implementação e os recursos financeiros disponibilizados para a resolução dos problemas. De nossa autoria, seja encaminhada ao prefeito de Governador Valadares a pedido de informação sobre quais as medidas têm sido tomadas para assegurar a manutenção das condições sociais, da cultura e da dignidade dos povos ribeirinhos e ilheiros do município, fortemente atingidos pelos rejeitos de minério e pela contaminação do Rio Doce. de nossa autoria, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informação sobre quais medidas têm sido tomadas para assegurar a manutenção das condições sociais, da cultura e dignidade dos povos ribeirinhos e ilheiros no município de Governador Valadares. Esses requerimentos são oriundos da audiência pública, então é meu, deputada Beatriz, deputado Betão, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Nova Lima a pedir de providências para priorizar a realização de obras de melhoria de acesso às vias do Distrito São Sebastião de Águas Claras, conhecida como macacos, especialmente no que se refere à pavimentação, sinalização e iluminação da estrada Campo da Costa. Reputado, requerimentos de nossa autoria, seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providência para restabelecer o hotsite da instituição que hospeda informações e documentos de interesse público relativo à mineração e ao barramento no Estado. Estaria fora do ar a classe um mês. Também de nossa autoria, que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a pedir de providência para implementar as medidas pertinentes no sentido de garantir a participação ativa dos moradores da comunidade São Sebastião das Águas Claras do município de Nova Lima nas discussões, deliberações e acordos realizados com as mineradoras. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas Pedido de Providência para garantir a realização de teste e avaliação da qualidade do solo e da água na região da Colônia Santa Isabel, considerando a possibilidade da existência de rejeito de mineração, especialmente após as enchentes que ocorreram em janeiro desse ano. Requerimento de nossa autoria seja realizada a visita à Colônia Santa Isabel no município de Betim para averiguar as condições sociais de infraestrutura local em face dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho e as fortes chuvas de janeiro de 2022. De nossa autoria seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ouro Preto pedir de providências para efetivar o reassentamento digno das famílias do bairro Taquariu de forma a assegurar o direito à moradia e à cidade. Que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais à Prefeitura Municipal de Ouro Preto pedir de providências para atuarem no âmbito de suas atribuições e competências para garantir o cumprimento das obrigações e reparações relacionadas à atividade da Vale SA com a devida utilização dos recursos oriundos da arrecadação da compensação financeira pela exploração mineral. SEFEM. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedindo informações sobre o risco de rompimento no complexo da mina Córrego do Sítio explorada pela Anglo Gold no município de Santa Bárbara e quais medidas vêm sendo tomadas para sanar os impactos trazidos pelo empreendimento e garantir a segurança da população. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentar pedindo providência para diligenciar com urgência necessária e no âmbito de suas competências para descomissionamento de todas as barragens da montanha de Minas Gerais em conformidade com o determinado com a Lei 23.291 de 2019 conhecida como Mar de Lama Nunca Mais que seja encaminhada ao Ministério Público pedir de providências para priorizar esforços visando a efetivação do cumprimento de ditames da Lei 23.795 que trata da política estadual dos atingidos por barragens buscando garantir sua aplicação tanto para pessoas atingidas pelo rompimento de barragens quanto para populações ameaçadas por rompimento de barragens seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento do TETAP a pedido de informações sobre os impactos ambientais gerados pela atividade minerária na região da Serra do Curral seja encaminhada ao Senado Federal em Brasília a pedido de providência para que atribua celeridade na tramitação e apreciação do projeto de lei de número 2788-2019 que trata da política nacional de direitos da população atingida por barragens que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais a pedido de providência para averiguar o eventual descumprimento de pressupostos da lei 23.291 conhecida como Madinama Nunca Mais em processo de licenciamento e empreendimentos minerários no âmbito da superintendência de projetos prioritários subordinada à Secretaria de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a pedido de providência para atuar no âmbito de suas atribuições para imediata regularização e fornecimento de água potável nos municípios impactados pelo rompimento da barragemina Córrego do Feijão e Brumadinho em cumprimento às determinações judiciais exarceradas exarceradas exaradas que seja realizada a visita ao Distrito São Sebastião de Águas Claras conhecida como Macaco no município de Nova Lima para averiguar possíveis violações de direitos humanos em decorrência da mineração executada pela empresa Vale S.A. na região passa a presidência a deputada Leninha para colocar os requerimentos em votação requerimentos de minha autoria da deputada Beatriz e deputado Betão e o primeiro que é de autoria coletiva e o primeiro que é de autoria coletiva ok a votação simbólica em bloco os deputados que discordam se manifestem ao microfone aprovados os requerimentos lidos devolvo à presidência a deputada Andréa de Jesus cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas dos convidados demais pessoas entidades que nos acompanharam convoco os membros para a próxima reunião extraordinária conforme a edital de convocação a ser publicado determina lá a avalatura da ata e encerra os trabalhos obrigada deputada Leninha deputado Marquinhos com a presidência com a presidência de convocação de convocação de convocação de convocação a presidência